Nós teremos a palestra do Emerson Faria Nobre, Charding e Recharding via aplicação, Expresso B3. O Emerson Faria Nobre é analista do CERPRO, de Curitiba, possui especialização em engenharia do software pela Universidade do Norte do Paraná e mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em metodologia e técnicas da computação. Emerson, passa a palavra a você. Ardi, eu vou falar um pouco aqui sobre o Charding via aplicação no Expresso. Primeiro eu vou comentar a motivação, por que nós implementamos essa funcionalidade diretamente na aplicação do Expresso. Com a implantação do Expresso B3, o número de clientes que começaram a utilizar o serviço cresceu, aumentou a demanda e, com isso, a infraestrutura do Expresso detectou que um dos pontos de gargalo era o banco de dados. Estava exigindo cada vez mais máquinas, máquinas caras, máquinas robustas, com grande poder de processamento e com banco de dados postres. O problema disso é que se cogitou clientes com mais de 250 mil usuários para esse banco de dados, a verticalização ia ser muito grande. Ia ter que ter uma máquina muito grande com banco e com custo muito elevado. E uma outra motivação que eu vejo daí, que a gente viu também, que não foi a motivação inicial, é que a comunidade que usa o Expresso, muitos não querem investir em máquinas tão caras. Eles querem ter uma escalabilidade horizontal com pequenas máquinas, cada uma com banco de dados postres, sendo acessadas em paralelo. Entretanto, nós tivemos algumas restrições. Nós cogitamos utilizar um banco no SQL, que já implementa a chard, nós cogitamos outras tecnologias. Entretanto, aqui no SERP, a gente, por questões de ter serviços de qualidade, a gente não simplesmente pega uma tecnologia nova e já põe em produção. Ela passa por todo um ciclo. E com isso, poxa igreja é um banco de dados consolidado, internalizado. Então, nós acabamos optando por minimizar as alterações na infraestrutura, que já é uma infraestrutura madura, conhecida pelos técnicos dessa área, e jogar a responsabilidade do chard para a aplicação. Então, a infra precisa apenas ter vários servidores com vários bancos postres que eles já têm conhecimento de como fazer isso. Aqui eu coloquei uma imagem do que é o chard. No chard, como você divide os registros de cada tabela em vários bancos de dados, você tem uma tabela e nessa tabela tem um milhão de registros. Se você tem dois bancos de dados, vão ficar 500 mil registros em cada tabela. É a mesma tabela, com o mesmo nome, entretanto, registros são particionados na mesma tabela em dois bancos de dados, que normalmente vão estar em servidores diferentes. Isso faz com que a carga seja distribuída. Você não vai fazer todas as queries, todas as consultas em um único servidor de banco de dados. Elas vão ser feitas nos dois, ou três, ou quatro, ou até 100, 200 servidores de banco de dados que você tiver no teu chard. E vai viabilizar também essas consultas paralelas a nível de hardware. que você vai ter links de redes separados para cada banco de dados, você vai ter hardware separados, máquinas. Então, não vão ser queries separados a nível de software, vão ser a nível de hardware. E com isso, essas pequenas máquinas vão conseguir o desempenho de uma máquina grande, uma única máquina grande. Entretanto, nem tudo são flores, nem tudo é mágico. Então, a gente teve que pensar bastante nos desafios. De como tratar com todas essas restrições de infra que nós tínhamos, como tratar as limitações de chard. Então, o maior problema de todo o chard que é discutido em geral é o join entre bancos de dados. Se você tem vários bancos de dados e você, em uma consulta, em uma select, você faz joins que envolvem esses dois ou três ou quatro ou cinco ou seis bancos de dados, essa consulta pode se tornar muito lenta. Porque ele precisa trazer os registros para algum lugar, fazer o join para depois apresentar. Ou ele busca em um, traz, busca no outro e faz o join em sequência. Então, esse é um dos problemas. Então, no nosso trabalho, a gente fez com a ideia de minimizar os joins. Evitar é impossível. Entretanto, minimizar o máximo. Tem também a questão das comits em duas fases, que são as atualizações distribuídas. E você tem que garantir se você tem um dado que é compartilhado, que não é chard, que é shared. Entre dois bancos de dados, esses dados comuns sofram atualizações e garantam a transação. Que não somente atualiza um servidor, atualiza todos os servidores. E consultas distribuídas, que você pode querer rodar uma consulta em uma tabela, por exemplo, aqui, select asterisco front tabela, e essa consulta tem que trazer dados, tem que fazer um union do resultado de três bancos de dados. São desafios. E replicação de tabelas. Você tem a possibilidade para dados compartilhados, que não são dados chard, de você replicar esses dados em todos os bancos do chard. Evitando a necessidade de consultas distribuídas e de atualizações distribuídas. Você pode utilizar o seu sistema gerenciador de banco de dados para replicar esses dados. Entretanto, isso também ocorre em problemas. a nossa infra colocou que essa replicação síncrona online ela não é totalmente confiável ainda no Postgres e que era para nós acharmos uma solução também a mais para tratar a nossa demanda. Bem, como que eu digo, como que eu decido que informação vai estar em que banco de dados? Como que eu separo? Falo, essa informação que está no meu banco único, eu vou dividir ela e essa parte vai ficar no banco de dados 1, essa parte vai ficar no banco de dados 2 e assim por diante. Bem, eu vou usar uma chart key que por analogia pode ser comparada a uma chave única de um banco de dados relacional formada por um ou mais campos das tabelas desse banco de dados relacional. A ideia não é exatamente igual, mas para simplificação pode ser comparada. Eu tenho que escolher uma chave que classifique meus dados para que eu consiga falar o que está associado a esse determinado valor de chard key vai estar no banco 1. O que está associado a esse outro valor de chard key vai estar no banco 2. Então, eu vou ter que escolher uma chard key. Eu tenho que classificar as tabelas do banco de dados a partir da chave a chard key escolhida. Isso aqui, gente, é uma receitinha de bolo que pode ser aplicada a qualquer sistema. Ela é genérica, não é só para o expresso. Você escolheu uma chard key, para você ver se ela é uma boa chard key, você classifica todas as tabelas do sistema com base na chard key escolhida. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente classificou. você vai definir a arquitetura que você vai usar de chard que eu já fiz um breve comentário que você pode replicar, você pode fazer consultas distribuídas, atualizações distribuídas, ter mais de uma arquitetura. Você vai ter que tratar campos de alto incremento no seu banco de dados. Por que? Porque você imagina que a tua tabela chart a chave primária dela é um campo de alto incremento. você vai ter problemas porque quando você particionar em dois bancos o alto incremento vai gerar valores repetidos em cada banco e aquilo ali é a chave primária. Você vai você a chave primária ela não pode ser duplicada só que quando você separa a mesma tabela em dois bancos ocorre que ela vai ser duplicada. Então você vai ter que tratar isso também em campo de alto incremento. Tratar chaves estrangeiras você pode ter uma chave estrangeira definida entre uma tabela chart e outra tabela entretanto essas tabelas agora estão em bancos diferentes você tem que tirar a chave estrangeira do seu banco relacional relacional você vai ter que garantir essa integridade na tua aplicação ok na chave estrangeira muitas vezes você tem a deleção em cascata também no banco relacional essa deleção em cascata se você fazia usando o banco de dados você vai ter que transferir essa deleção em cascata na implementação da tua aplicação também ok então você tem que identificar as chaves estrangeiras que vão estar em bancos diferentes e removê-las e fazer o tratamento adequado e olhar partes da aplicação que necessitam ser refatoradas por exemplo joins aquela parte que eu falei se você tem joins entre bancos de dados que a tua select faz um join você possivelmente vai ter que jogar fazer duas consultas você faz uma consulta no banco traz o resultado para tua aplicação e usa aquele resultado na cláusula where da outra consulta essa é uma das abordagens ok tendo outras abordagens também bem está saindo a voz será alô alô é bem a escolha da chard é a chard que é a uma do chard quando você escolher e validar ela você vai descobrir se teu sistema é bom para se usar chard ou não porque nem todo sistema fica bem quando se faz chard então você analisar procurar uma chard que você vai falar não esse sistema não serve para chard ou esse sistema é muito bom para se fazer você tem que conhecer bem o esquema do teu banco conhecer todas as tabelas conhecer os dados que estão armazenados não basta apenas conhecer a estrutura você tem que ter conhecimento da semântica do significado dos dados armazenados e também tem conhecimento das queries que a aplicação executa naquele banco porque essas queries fazem muitos jones são passíveis de serem substituídos pode ser que habilize o teu chard ok é os campos chard key eles devem ter um domínio onde se pode armazenar vários valores distintos por que eu digo isso vamos supor uma chard key um campo que só tenha dois valores distintos eu só vou poder armazenar um valor num banco e o segundo valor num outro banco e isso vai me limitar a ter dois bancos de dados no meu chard se eu puder ter dez valores distintos naquele campo da chard key eu já vou poder chegar a dez bancos de dados se eu tiver dez mil eu posso ter cem mil dez mil bancos de dados então eu tenho que ter chard key o mais amplo possível esses dados da minha chard key devem permitir que eu distribua de forma equilibrada os dados entre os chards o que é isso eu tenho que ter a veca de cima eu tendo uma variedade grande de campos eu vou conseguir ter vários bancos de dados para distribuir os meus dados e eu vou por um outro exemplo aqui de baixo que é essa tem a tabela de grupos que agrupa usuários grupos de usuários porque é dos administradores e outro grupo que é usuários só que administradores eu tenho 10 e usuários eu tenho 10 mil se eu uso isso como card key em um banco vão ter 10 grupos e no outro eu vou ter 10 mil então eu tenho que achar uma charge key que distribua que tenha a mesma quantidade ou de forma aproximada o valor 1 tenha 10 vezes o valor 2 tenha 12 o valor 3 tenha 8 mas que seja próximo para que eu consiga distribuir de forma equilibrada nos meus bancos de dados na época para apoiar essa escolha aqui como é muita tabela muita coisa no express a gente fez um algoritmo de aquisição de conhecimento que ele já faz o ele é muito parecido com um programa em prolog ele é uma função recursiva que ele sai navegando o banco e se calculando para tentar identificar qual é uma charge que boa e depois esse algoritmo foi usado no processo de rechardo também bem a charge key ela como eu já tinha dito ela tem que minimizar a necessidade de replicações e atualizações e maximizar a quantidade da aplicação particionada esse é interessante se eu pego uma aplicação que quase todos os dados eu tento várias charge keys só que a maioria dos dados que tem na minha aplicação são usados de forma compartilhada não tenho como particionar eles é uma aplicação que tem uma característica de que a maioria dos dados armazenados são usados de forma compartilhada esse vai ser um sistema que não é bom para se fazer chart ok que eu não consigo encontrar uma chart key que particione aquilo o express depois de um trabalho junto com a equipe de infra a gente escolheu o login name que é o usuário como a chart key então como a maioria dos dados do express são por usuário a chart key de usuário ela mostrou que a maioria dos dados do express podem ser particionados agora aqui como que aquela parte que eu falei que ia falar depois da classificação das tabelas a gente pegou o modelo ali do express todas as tabelas e daí montamos ali uma planilha com essas tabelas não foi nada genial apenas uma planilha e começamos a classificar baseado nos dados armazenados dados que pertencem a um único usuário quais tabelas que tem esses dados são tabelas do tipo charge dados que pertencem tabelas que tem dados que pertencem a dois ou mais usuários ou que não tem relação com usuário nenhum por exemplo a tabela de grupos a tabela de grupos ela está associada a vários usuários grupos de usuários então ela é do tipo shared ela é uma tabela compartilhada por todos os usuários do expresso ok e também localizamos algumas tabelas do tipo híbrido que são tabelas que alguns dados são alguns registros são de um único usuário e outros registros são utilizados por mais de um usuário ok bem daí nós chegamos às conclusões que nos levaram a escolher essa chard key a ter certeza que ela era boa que a maioria a maior parte dos dados do express são chard pertence a um único usuário então tipo é um sistema que pode que vale a pena fazer chard dele os dados compartilhados por dois ou mais usuários eles sofrem poucas atualizações no expresso mas isso é uma característica dois não significa que em outros sistemas isso se repita e daí nesse momento aqui foi o momento que a gente propôs para a infra como tem poucas atualizações os dados compartilhados se a gente podia replicar eles em todos os bancos chard via banco de como é atualizado com uma frequência muito baixa se nós replicássemos os dados compartilhados nos bancos chard as queries já poderiam fazer os joins diretamente em cada banco chard ok só que daí por por questões de essa funcionalidade não está totalmente madura no post não ter sido amplamente testada o pessoal resolveu não fazer isso no momento pediu outra solução daí nós nós fizemos uma ideia de back-end separado o que é back-end separado a aplicação do express ela originalmente ela se conecta a único banco de dados cada instância do express é um banco de dados só para um cliente vamos falar para um domínio para um domínio é um único banco de dados no chard você pega um conjunto de tabelas dentro da aplicação para um banco de dados separado então você fala essas tabelas aqui eu vou tratá-las com esse conector que conecta com banco de dados diferente então daí o que a gente fez a gente pôde falar bem o que é tabela global ou tabela que eu ainda não quero transformar em chard eu vou apontar para o conector que já existe no espaço então ele continua funcionando do jeito que está o que é a tabela que eu quero que seja chard eu crio um back end separado aponto elas para esse back end e ali eu ativo o chard porque daí ali vai começar a particionar os dados então assim fica um banco global com os dados partilhados entre os usuários e um banco e daí um conector chard que aponta para n banco de dados chard bem como a maioria dos dados são chard esse banco de dados global fica com a minoria dos dados ele vai sofrer poucas atualizações e é possível usar uma arquitetura onde tem configurada no postgres que essa já é confiável onde eu tenho replicação apenas para leituras em vários bancos e um único banco que faz atualização e replica para todos os outros de forma síncrona para esse banco global bem aqui aqui são algumas das arquiteturas que eu já fui introduzindo a forma mais simples para aplicação para não ter que mexer quase na aplicação mas que não traria tanto desempenho não permitiriam que a escalabilidade horizontal fosse tão grande fosse se eu colocasse o postgres para replicar as tabelas que tem dados compartilhados e dados híbridos entre todos os bancos de chard daí na aplicação bastaria eu pegar as tabelas chard e ir salvando em cada um deles seria a forma mais simples bem a segunda alternativa manda desenvolvimento na aplicação que é o que eu tenho que pegar as tabelas híbridas e transformar cada tabela que tem dados híbridos em duas tabelas na minha aplicação e uma tabela que armazena o que é compartilhado e o que é chard por que porque daí o que é chard eu vou dar tratamento de chard e o que é compartilhado que é chard eu dou tratamento de chard essa abordagem é mais uma que transferir a responsabilidade para aplicação de fazer transações que é o que a aplicação ela toda vez que tiver um dado compartilhado um dado shared que que for atualizado ele tem que ser replicado via aplicação para todos os bancos de dados chard só que aqui é a aplicação que tem que garantir a transação bem a outra a outra abordagem seria manter os dados compartilhados em um único banco de dados sendo que cada dado compartilhado pode estar em qualquer banco chard entretanto a aplicação quando ela grava aquele dado em determinado chard ela mantém o controle para quando for ler aquele dado ler daquele chard então os dados compartilhados eles estariam espalhados por todos os chards é mais uma possibilidade e essa abordagem aqui que eu teria os backends separados na minha aplicação o que é dados shared eu apontaria no conector da minha aplicação para um banco de dados e o que é chard eu dou o comportamento de chard e um backend separado foi essa que foi implementado pela simplicidade dela daí assim uma questão que pode surgir e o gargalo aqui bem no express o volume de dados é a menor parte a quantidade de atualizações é pequena e o postgres ele suporta que eu faça um coloque aqui vários bancos de dados só de leitura e um seno de atualização então eu posso fazer ler de vários bancos e um atualizando para o expresso em particular isso foi viável já falei dos campos de alto incremento a gente analisou isso no expresso precisou fazer nada os campos de alto incremento por coincidência por sorte nenhum precisou ser tratado ok bem identificados chaves em cascata que precisam ser tratados quando forem utilizados como chard bem nós pensamos agora já definimos a arquitetura agora como como que nós vamos fazer para fazer o que eu vou chamar agora de recharding o que é recharding fui lá criei meu charding coloquei dois bancos de dados daí meu cliente fala está entrando agora mais um cliente com 100 mil usuários só dois bancos de dados não vão mais suportar tem que pôr três agora como que eu faço para adicionar mais um banco de dados e o charding funcionar naquele novo banco de dados dividir a carga entre três e não entre dois bancos de dados isso se chama recharding eu transfiro parte da chard keys ou seja no expresso parte dos dados de usuário que estavam no banco em um banco para outro banco ok só que se eu se eu simplesmente transfiro é o meu usuário ele está relacionado a minha chard key ela está relacionada com o banco de dados para definir qual que é o banco de cada chard key foi implementado através de uma função matemática fica mais rápido mas se eu utilizo isso na hora que eu adiciono um novo banco muda somente o cálculo e me gera problemas porque daí a quantidade de registros que vão ser ter que ser movidos entre um banco e outro é muito grande e daí o chard fica muito caro daí a gente estudou e plantou daí nessa na nossa solução o virtual chard o que é o virtual chard o virtual chard você associa a chard keys a um virtual chard e o virtual chard ao banco de dados a chard key associada ao virtual chard é a função matemática e o virtual chard associado ao banco de dados é um relacionamento direto explícito quando eu adiciono um banco de dados eu não falo eu vou mover tal chard key para esse novo banco de dados eu vou mover esse usuário e sim eu vou mover o virtual chard para esse novo banco de dados e com isso eu movendo o virtual chard as chards keys que estão associadas àquele virtual chard vão para o novo banco é uma forma como se fosse blocos eu criei blocos o chard key são blocos blocos de usuários eu vou mover um bloco 10 blocos 10 eu vou mover eu adicionei um banco novo eu tenho 10 blocos eu vou mover três blocos vou mover um bloco que está no banco dois estão no banco dois ok então seria de não ter que mover um a um também de não perder a organização aqui 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 alguém pode falar mas essa função matemática que você escolheu ela não vai fazer um balanceamento de carga legal bem primeiro como eu tenho virtual chard se ela não fizer um balanceamento perfeito eu posso colocar mais blocos para um banco e menos blocos para o outro e fazer o balanceamento via movimentação desses blocos de virtual chard outra essa função matemática ela seguiu um padrão de projeto que chama strategy e ela é uma classe eu vou lá reemprepar o método e mudo a minha função ou mesmo posso fazer ação direta a associação entre o virtual chard e qual banco de dados está associado àquele virtual chard é explícito eu digo o virtual chard 1 está no banco 1 o gráfico que ilustra a adição de novo banco então aqui eu tenho já virtual chard só que eu tenho um único banco de dados na hora que eu adiciono um novo banco eu faço um procedimento que chama rechard e daí o meu virtual chard vai passar a apontar para outro banco os registros que estavam todos nessa tabela vão estar agora na mesma tabela só que em dois bancos separados no expresso o chard dele é o shared nothing por que que ele chama shared nothing porque eu não implementei distribuídas e atualizações distribuídas ok o shared o shared o shared da forma que eu implementei ele é denominado shared nothing não ter essas características ok bem a shared também foi implementada através daquele mesmo padrão de projeto strategy então ela é uma classe com alguns métodos tem uma interface se eu reimplementar esses métodos eu posso falar por exemplo que o express vai ter além da shared key login vai ter uma segunda shared key que seria por exemplo container então eu quero ter um outro shared por container por uma outra shared que nada impede que um sistema tenha duas três quatro cinco seis shared keys então eu implementar mais uma classe para ter mais uma shared key de forma flexível ok back-end separado que eu já comentei o que que é e também pode-se utilizar aquela arquitetura de replicação de tabelas como que foi implementado o rechard né faz ele move os dados relacionados a toda chard key de um determinado virtual chard aquele virtual chard agrega um conjunto de chard keys todo mundo que está todos os dados que estão no banco de dados 1 que são associados a essa chard keys a esses determinados usuários eu quero que sejam movidos para o banco de dados 2 bem você fala lá dentro do teu código você fez um monte de select um monte de insert hard coded né não a gente fez assim no expresso a gente tem metadados xml em cada módulo do expresso módulo como que eu vou dizer módulo de e-mail módulo de contatos módulo de calendário módulo de tarefas para cada módulo desse que ele pode ser instalado ou desinstalado do expresso eu tenho um arquivo que chama setup.xml nesse arquivo é descrito as tabelas no formato xml que campo que ela tem que índice que ela tem assim por diante então foram adicionados mais algumas tags nessa setup.xml e o procedimento de rechard ele lê esse setup xml e constrói as queries ele acha todos os relacionamentos acha tudo que precisa ele constrói os selects constrói insert constrói delete e ele move os dados então com poucas tags eu implemento rechard movendo o dado de um banco para outro foram feitos procedimentos para garantir a transação também foi feita uma implementação de transação de estados que para garantir que os dados foram movidos de forma consistente então foi implementada algumas características de banco de dados para garantir esse tipo de coisa a gente pediu para a produção do SERP ambiente de produção que está funcionando express o banco de dados vamos dizer mascarado que é o banco de produção só que valores dados sigilosos são alterados mas a gente pegou ali aquele volume bem grande de dados que tem na produção para rodar aqui em laboratório para a gente ver se ia funcionar para algo real então daí a gente fez recharding com dados reais fizemos esse tipo de coisa recharding de um virtual chard com com 10 usuários às vezes quando aquele usuário tem muitos dados demora alguns minutos mas tranquilamente ele faz enquanto está fazendo recharding somente um usuário fica bloqueado de usar o sistema por vez os outros usuários podem continuar usando o sistema foi feito controle de flag para que o sistema fique no ar enquanto está fazendo um recharding se aquele usuário tentar usar o sistema ele vai falar vai dar uma mensagem para ele aguardar um pouco aqui ele vai demorar uns 2 3 minutinhos para ele poder usar de novo bem aqui ele é um arquivo de configuração do charding onde quando a infraestrutura configura o charding ela fala quantos virtual chards tem a estratégia de associação entre a chard key e o virtual chard que é o resto da divisão a classe que eu criei lá que pode ser substituída é uma estratégia a associação direta entre o virtual chard e o banco de dados que eu chamo de connection config como que ela é feita onde que ela é persistida ali no caso ela está sendo persistida em um sistema de arquivos poderia ser persistida em um outro local é a configuração de conexão de cada back-end separado aqui de chard é recharding flag ele controla as transições de estado que permitem que o sistema continue funcional ele armazena nesse flag ali os controles de transição de estado durante o recharding os usuários que estão sofrendo recharding eles são associados diretamente com 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 back-end após os dados serem copiados e isso é controlado através do recharding association né então eu tenho ações aqui onde são armazenados esses controles que o pessoal dá bem aqui a hierarquia de pastas da implementação dentro do expresso expresso tem uma um pacote um package que chama tiny base o tiny base vamos dizer que é a biblioteca global do expresso onde tem tudo que é comum a cada módulo e daí dentro desse tiny base a gente criou o chard e foi implementando aquelas estratégias aquelas associações é recharding cada um desses foram sendo implementados em classes né várias vezes seguindo padrões de projeto e colocando aqui nessa estrutura de arquivos ok a implementação está funcional tá só que ainda não está em produção tá a gente terminou ela deve fazer umas uma duas semanas e óbvio tem que ser assim alguns pequenos ajustes de algum bug que venha surgir alguma coisa ela vai ser disponibilizada na comunidade em breve vai estar disponível junto com a distribuição do uma documentação a primeira versão da documentação já está na wiki da comunidade que você entrando aqui na na comunidade né comunidade expresso .cerpro.gob.br você vai na no menu projetos projetos documentação daí na parte aqui que fala administração avançado você tem aqui charging de banco de dados que ele aqui tem explicando alguns conceitos mínimos né se você procurar na internet você vai achar mais conceitos como configurar ele como que instala no expresso como que faz a configuração do arquivo como que cria os arquivos de controle como consulta para saber aqui quem está associado a qual virtual chard a qual banco como que faz migração de um sistema que já está em produção que é bem simples na verdade você cria um único chard apontando para o banco que já existe em produção e ele vai continuar funcionando igual banco que existe porque é um chard a mesma coisa que o banco único que é hoje daí você faz recharging para começar a ter dois bancos três bancos daí você faz recharging para expandir ele daí tem aqui fazendo recharging um exemplo daí aqui ele copiando dados comparando dados copiados colocando que terminou com sucesso recharging e é isso aí bem esse modelo de projeto proporciona escalabilidade horizontal possibilitando usar máquinas menores hardwares menores com banco de dados a metodologia ali identificar chard aquele tipo de coisa é um raciocínio que pode ser usado para outros sistemas também de forma por analogia cada um com suas particularidades mas a ideia é a mesma algumas sugestões de trabalhos para melhorar isso é um trabalho ainda que pode ser muito melhorado espero que a comunidade colabore faça melhorias faça novas sugestões novas ideias para a gente evoluir esse trabalho aqui tem que fazer ainda testes usar um Jmeter pegar alguma ferramenta e fazer testes de desempenho comparando as arquiteturas suportadas usando replicação e usando back-end separado para ver até onde aguenta se tem algum gargalo que ainda precisa dar um turning na implementação criar novos back-end separados para ampliar a distribuição de carga tem tabelas que não estão que poderiam ser que são híbrides híbrides por exemplo poderiam ser separadas em duas tabelas e daí colocadas no back-end separado para aumentar mais ainda a performance então isso pode ser implementado no expresso e daí a questão de infra que não adianta você colocar isso na produção e rezar para não dar problema de banco de dados perder um banco tem que ter o backup e o recovery dos bancos a produção teria que preparar para manter esse backup mandar o recovery fazer journaling dos bancos e também a parte de monitoração que a gente usa lá os abics a monitoração dos conjuntos maiores de bancos e de dados o charging ele também tem uma outra vantagem se cai um banco hoje se cair o banco ele cai todos os usuários no charging se cair o banco só vai parar de trabalhar os usuários que estão naquele banco porque os que estão em outro banco vão continuar trabalhando tá é aí perguntas tranquilo então se alguém tiver perguntas e quiser mandar qual e-mail Flávio que poderia ter na comunidade algum local no fórum talvez da comunidade fórum do expresso comunidade expresso .cerpro.gov.br tem um fórum pode colocar perguntas logo que tiver a implementação pronta também quem quiser olhar lá o código fazer sugestões ok é isso aí muito obrigado pela oportunidade alguém não assinou a lista de presença para prosseguir na programação aqui eu quero agradecer o Emerson por ter proferido a palestra aqui esse aqui é um evento feito a partir de voluntários e eventuais problemas podem acontecer a gente tinha uma programação aqui que a próxima palestra seria do Flávio Silveira PHPTDD mas ontem ele avisou que ele tinha confundido o horário do evento pensando que era de manhã e aí não pôde vir aí ele tentou mandar um substituto outro palestrante aqui mas o palestrante não 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 chegou então vamos fazer uma alteração na programação do evento e adiantar uma palestra seria a palestra que seria as as 16 horas ela vai ser feita agora a palestra e a palestra a palestra e a palestra Dando continuidade ao ciclo de palestras do PHP, nós teremos uma apresentação do Flávio Gomes, da Silva Lisboa, com a palestra PHP profissional, padrões e ferramentas. O Flávio, Zend Framework 2 Certificate, arquiteto, Zend Framework Certificate Engineer, Zend Certificate Engineer PHP 5.3, instrutor de PHP e Zend Framework, especialista em orientação a objetos, arquiteto de software e chefe da equipe de adequação e mobilidade do Projeto Expresso, software de colaboração de grupos, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados. Flávio, palavra com você. Flávio, palavra com você. Alô? Bem, eu vou apresentar uma palestra aqui, sobre o ambiente de desenvolvimento PHP, vou falar sobre algumas coisas que podem ajudar o desenvolvedor a trabalhar de uma forma melhor. Eu sou autor de alguns livros, esses dois aqui ainda estão em algumas livrarias, o Zend Framework, Componentes Poderosos para PHP, e o Criando Aplicações PHP com o Zend Dojo. Esses dois estão na segunda edição, eles estão quase esgotados, eu até já entreguei a terceira edição para a editora dos dois. E estou escrevendo um livro de Symfony também agora, está quase acabando. Tá, vou ver a Fabiana falando do meu currículo já. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui, vou falar sobre o ambiente de integrado e desenvolvimento, o Eclipse. Na verdade, o Eclipse é um projeto de software que é mantido por uma fundação, um grupo de empresas, um grupo de desenvolvedores, que mantém uma plataforma plugável para a construção de ambientes de desenvolvimento. Então, o Eclipse é bastante conhecido para desenvolvimento em Java, uma parte, na verdade, a maior parte dele é implementada em Java, embora ele tenha uma pequena parte que é nativa, e é por isso que não tem um Eclipse só para todos os sistemas operacionais, você tem que baixar o Eclipse para a sua plataforma, cada parte que é compilada nativamente. Mas é um projeto de software aberto, software livre, então é possível você colaborar, é possível você baixar o código do Eclipse, participar do desenvolvimento dele, E, a partir dessa plataforma, é possível construir ambientes de desenvolvimento específicos para linguagens de programação específicas, ou para tipos de projetos específicos. Há algum tempo já existe plugin para desenvolvimento de PHP no Eclipse. A Zend, que é uma empresa que faz parte da história do PHP, porque o PHP nasceu como uma linguagem estruturada, e na terceira versão do PHP, foi introduzido o suporte à orientação a objetos. O PHP não é uma linguagem orientada a objetos, ele tem suporte à orientação a objetos, ele não obriga você a criar classes e instanciar objetos. Mas, os instrutores da orientação a objetos são os fundadores da empresa Zend. O Zend vem do Zev Surasky e o Andy Gutmans, que são os sócios da empresa que a fundaram. Eles estavam, na verdade, terminando a graduação deles, lá em Israel. E eles conheceram o PHP. O PHP estava no início. Já era software livre, já, desde o começo. E eles resolveram estudar aquele negócio e viram, pô, isso aqui é para melhorar aqui. A gente podia colocar aqui isso. Orientação, mas começaram a mexer. Se envolveram tanto com aquilo que quase não terminaram o curso. Mas, o negócio deu certo, eles implementaram e começaram a participar do desenvolvimento. Essa participação foi tão grande que eles fundaram uma empresa que ela desenvolve, dá suporte e faz treinamento em PHP. Aí, eles pegaram e fizeram a melhoria dos plugins para PHP e criaram uma distribuição do Eclipse. Eles chamaram de Zend Eclipse PHP. Que é uma distribuição que você baixa o Eclipse, ele já vem configurado para trabalhar com o PHP. Ele pode ser obtido nesse endereço, www.zend.com.en.company.community.pdt.downloads. Ou você pode, simplesmente, ir lá no Google, digitar Zend Eclipse PHP e você vai achar. Bem, eu vou falar aqui sobre a estrutura. E quais são as funcionalidades que ela provê para um desenvolvedor? Claro, assim, o desenvolvedor, você pode... O PHP não depende do editor de código, não depende do ambiente de desenvolvimento a funcionar. Você tem que estar só um interpretador PHP e ter um código que funcione, que tenha a sintaxe aceitável. E vai funcionar. Você pode editar texto no VI, no Gedit, no WordPad, onde você quiser. Só que tudo depende da emoção que você deseja para a sua semana, para a sua noite, para o seu final de semana, quando você escrever o código. Então, se você não quer ter muitas emoções, você quer ter um momento de lazer, é melhor ter alguma ferramenta que te ajude a encontrar os problemas antes que eles causem algum efeito. Na verdade, assim, os problemas, você pode introduzir eles, e eles serem como aqueles... O vírus, assim, infecta a pessoa, e o vírus fica lá, quietinho e tal. A pessoa fica lá um ano, dois anos, três, sem se manifestar. Daqui a pouco, do nada, acontecem... Eles se manifestam, os sintomas aparecem. Geralmente, em software, isso acontece assim. Você escreve o software, aí passa por revisão, vai para o teste, está tudo legal, homologa. Aí, coloca em produção, aparece um problema. Ninguém pegou. Então, assim, quanto mais você pudesse cercar de ferramentas para te dizer isso aqui vai dar problema, isso aqui está errado, é melhor. Essa é a ideia do cliente. Então, o Eclipse, ele tem uma estrutura que serve para todas as ferramentas. Deixa eu usar o mouse aqui, porque não faz sentido para quem está assistindo no streaming eu ficar movendo as mãos. Então, o Eclipse, ele trabalha com dois conceitos visuais. A visão e a perspectiva. A visão é uma janela. É uma janela interna. Então, dentro do Eclipse, eu tenho várias janelas que elas mostram conteúdos específicos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma janela chamada, uma visão chamada Outline. A Outline, ela mostra a estrutura do arquivo que está aberto. Neste caso, em que o arquivo que está aberto é uma classe, ele mostra a estrutura da classe. Ele mostra quais são os namespaces que essa classe utiliza, aquelas que ele importa. mostra os atributos, os métodos. Então, eu tenho um resumo, uma visão resumida da estrutura da classe. E eu consigo navegar facilmente. Em vez de ficar correndo a barra de rolagem para cima e para baixo, você clica nos elementos e aí o editor já foca naquele pedaço de código. Então, já te dá uma navegabilidade melhor. Então, eu tenho vários conjuntos de visões. Essas visões, elas podem ser reposicionadas. Então, eu posso colocar, na verdade, em qualquer lugar. Eu posso mover para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Isso aqui você define. Mas, é claro que existe uma organização padrão das visões que é chamada de perspectiva. Uma perspectiva é um conjunto de visões. Então, existe um conjunto de visões que é utilizado para desenvolver aplicações PHP. É a perspectiva PHP. A perspectiva PHP, ela tem uma visão chamada PHP Explorer, que ela mostra uma estrutura de árvore com os projetos PHP. Eu tenho a pasta do projeto e aí dentro dela seus arquivos. Eu posso visualizar os projetos, deixá-los abertos, fechar quando eu não quero trabalhar com eles. E aí, conforme eu abro um arquivo, na área central, por padrão, ele abre o editor de código, que é uma outra visão. O editor de código mostra o código fonte com os elementos em cores diferenciadas, que me permitem identificar rapidamente quais são os elementos da linguagem. E eu também tenho outras visões que elas estão em abas, na parte inferior. Eu tenho, por exemplo, a visão Problems. Ela está com uma aba aqui. Ela também pode ser destacada como uma visão separada e em outra posição, assim como todas as outras. A visão Problems, ela aponta ou erros, erros estáticos identificados no arquivo, ou emite alertas que falam que tem algumas coisas que elas não seguem um padrão, mas não vão comprometer o funcionamento da aplicação. Amarelo, por exemplo, você tem uma parte aqui de um XML que está mal formado. isso não vai impedir que ele seja lido. A aplicação vai conseguir ler aquele arquivo, mas não segue o padrão. Outra funcionalidade que o Eclipse provê é a questão da depuração da aplicação. Então, eu preciso descobrir se se existem... Na verdade, assim, ou eu quero descobrir se tem algum problema, ou eu já sei que tem um problema, eu quero rastrear ele. Então, eu quero executar a aplicação passo a passo, instrução por instrução, para conseguir identificar o problema. Para verificar o comportamento da aplicação. Bem, o PHP, ele é... ele tem duas utilizações. você pode utilizar o PHP para fazer aplicações web, que foi esse o propósito original para o qual ele foi criado. O Rasmus Lerdorf queria só publicar o currículo dele. Então, ele inventou esse negócio aí. Mas, ele também, como ele se baseou em uma linguagem de script, você pode usar o PHP para fazer a automatização de tarefas. Escrever scripts também. E combinar os dois. Se tem uma aplicação web, que ela também se utiliza de scripts. No caso, por exemplo, tem o... Expresso versão 3 aqui, do qual o Emerson falou na palestra dele. Tem o modo de calendário. O modo de calendário, ele faz uso de um script em PHP, que é um script assíncrono, que ele faz o agendamento dos alarmes. Na verdade, o Cron do sistema operacional, ele chama o script PHP para verificar quais são os agendamentos de alarme e aí disparar esses alarmes. A aplicação, a parte web, a parte de script. Aí, você escolhe, eu quero depurar o meu código como um como CLI. O que ele vai fazer? Ele vai tratar o seu código como se ele estivesse sendo executado via terminal. ele não vai abrir o navegador. Agora, se você escolher o PHP Web Application, ele então vai tratar, isso aqui é uma aplicação web, então, vou publicar isso aqui no servidor. Então, ele vai abrir o browser. Ele pode abrir um browser interno, o Eclipse já tem um browser embutido, ou você pode configurar o Eclipse para ele abrir um browser externo. aí o Eclipse, ele vai, na configuração dele, você pode indicar qual é o navegador que você quer que ele abra, na hora que você mandar depurar com a aplicação web. Quando você manda o Eclipse depurar uma aplicação, ele faz uma pergunta, ele fala, esse tipo de lançamento aqui, de execução, está configurado para abrir a perspectiva debug. O que é isso aqui? É porque, existe um conjunto de janelas para desenvolvimento, vou voltar aqui, que é essa perspectiva aqui, desenvolvimento PHP, que é para você escrever o código, você está criando o código. Agora, para você depurar o código, tem um outro conjunto de janelas, então, por isso que quando você manda debugar, ele pergunta, tem outra perspectiva, você quer mudar? você provavelmente vai falar que sim, e aí ele vai mudar as janelas, ele vai apresentar outras janelas, que são as seguintes, existe uma janela que ela mostra a pilha de chamadas, que acontece aqui, você tem um arquivo, um PHP, então, se ele tiver uma função, ou se ele tiver uma classe, geralmente ele vai fazer uma chamada que vai estar em outro arquivo, então, aqui você vai, você vislumbra quais são as chamadas, a pilha de chamadas que vai ser feita, você sabe o que ele está fazendo, onde ele está, você tem uma janela aqui que mostra as variáveis, quais são as variáveis que estão iniciadas naquele momento, e quais são os seus valores, então, aqui como está, essa janela aqui, ela está mostrando o início de uma depuração, então, ele está na primeira linha aqui, não fez nada ainda, então, ele tem só o que? Tem só variáveis globais, aqui, na listinha, então, ele não criou nenhuma variável ainda local do PHP, mas conforme ele vai criando as variáveis, elas vão aparecendo aqui, e aí, a janela do editor de código, ela permanece nessa perspectiva, onde você vai poder acompanhar a execução do código, linha a linha, existe a barra de ferramentas que permite que você, aliás, essa parte aqui, que permite que você mande ele executar a instrução, se tiver uma chamada a uma função, ele vai entrar, ele pode entrar dentro da função ou passar por cima dela, você decide, porque às vezes você sabe, ah, isso aqui, tipo, eu sei que o problema não está aqui, eu vou passar direto, então, você pula, você não precisa pegar e ficar, senão, você vai ficar o dia inteiro só depurando, então, você, também você tem que definir o espaço amostral da sua depuração, não dá para sair a esmo depurando, geralmente, você já sabe mais ou menos onde é que está o problema, e você vai cercar lá, então, se você já sabe também, você pode já colocar pontos de parada, então, aqui, no caso, tem uma bolinha azul, que ninguém vai conseguir enxergar essa bolinha azul aqui, com certeza, mas ela existe, que é um ponto de parada, um breakpoint, você marca os breakpoints no código, e aí você clica no botão run, e aí ele executa até aquela linha e para, então, geralmente, você já marca, provavelmente, onde estão os problemas, e manda ele executar até aquele ponto, e aí você começa realmente a ver linha a linha, então, essa aqui é a perspectiva de debug do Zend Eclipse PHP, bem, isso já vem pronto, já o debug, essa é uma questão, na verdade, diferentemente do Eclipse para Java, que isso já vem embutido, então, você baixou o Eclipse padrão, o clássico, que você ia criar aplicações em Java, então, o debug já está lá, o debug já está lá, aqui no Eclipse para PHP, não está, porque, na verdade, o debug, ele é um serviço externo ao Eclipse, você pode escolher qual é o debug que você quer utilizar, tanto o debug, como as demais opções para você desenvolver em PHP, você configura no item Window, Preference, PHP, do Eclipse, então, quando tem o plugin de PHP, existe uma opção dentro das preferências do Eclipse, um item lá que é só para configurar PHP. Uma coisa interessante aqui, dentro desse item, você pode definir templates de código-fonte, alguns templates já estão prontos, então, por exemplo, as estruturas de controle, if, switch, while, for it, essas coisas já estão prontas, então, quando você começa a digitar no editor de código, o início dessas instruções, o próprio editor já pega e abre uma janelinha perguntando, você quer criar essa construção aqui, já tem o template, você dá um enter ali, ele já bota o bloco de código para você, então, você evita ter que digitar. Talvez, isso é muito preciosismo aqui, eu sei digitar, não preciso do editor ficar completando o código que eu sei, eu copie e colo, você pode falar um tipo de coisa assim, eu sei, só que a gente tem um problema sério que é assim, nós temos a capacidade de introduzir bugs na aplicação, isso é involuntário, você não chega de manhã acedo assim, hoje eu estou com a vontade de colocar uns bugs aqui no código, porque eu não tenho nada para fazer de tarde, assim, à noite, estou sem programa hoje, não tem nenhuma série interessante na TV, então, eu vou botar uns bugs aqui para eu ficar me divertindo, não, você é sem querer, entendeu, você escreve o negócio e às vezes você, o elemento que você vai escrever errado, você, é justamente um que, você, e só vai dar erro quando for executado, então, você sintaticamente, você escreve um negócio que é aceitável, mas aquilo lá vai dar erro, depois, aquilo fica escondido, então, quanto menos a gente se indigitar coisa repetitiva, melhor, até porque a nossa mente, ela tem essa capacidade de se desligar, quando tem uma coisa que a gente faz todo dia, todo dia repetido, a nossa mente, ela se desliga, você faz uma piloto automático, e aí, o que acontecem os erros, é que a gente dirigir, chega um momento que você faz o seu tareto tantas vezes, você fica acostumado, aí daqui a pouco você não pensa mais, aí você começa a pegar a confiança, e é nessa confiança que você faz a coisa errada, mas assim, quando você perceber, tem algumas coisas que além das construções da linguagem, são coisas que eu sempre faço, alguns pedaços de código, comentários, ou mesmo blocos que eu sempre tenho que colocar, você pode criar templates, e gravar eles no Eclipse, e aí, na hora que você começar a digitar, o editor vai pegar, identificar um token, daquele template lá, e vai sugerir, você quer digitar isso aqui, e você já completa, então, você não está preso aos templates que existem, você pode criar os seus, tanto comentários, como o código fonte, tem a questão da formatação de código fonte, isso aqui é um terreno aqui de debate, como é que é, eu estava vendo um comentário, porque ano que vem, eu tenho um filme do Capitão América, Guerra Civil, que é o Capitão América contra o Homem de Ferro, e aí, já estão fazendo um monte de memes sobre isso aí, e aí colocaram, tipo assim, um exemplo do cara discutindo, a sintaxe da classe, ah, tipo, eu abro a chave na mesma linha da classe, não, linha de baixo, não, mesma linha, linha de baixo, vai funcionar, entendeu, você vai botar para rodar, vai rodar, o interpretador vai fazendo, não quer saber se está na mesma linha ou não, aí você pode falar, isso aí é preciosismo, tanto faz, mas na verdade, o problema também é a gente conseguir, se o código, ele tem que ser um lugar habitável, você tem que tratar o código fonte assim, então se você quer chegar em casa, ter um ambiente confortável, se você descansar, relaxar, seu código tem que ser a mesma coisa, então a pessoa, ela vai pegar um projeto, abrir lá o código fonte, olhar para aquilo, cara, se ela se sentir mal, olhando para aquele negócio, então, já vai ter dificuldade de produzir resultado, então é melhor você, se fazer um código habitável, então, a formatação de código fonte, ela ajuda você a se localizar, ajuda alguém que está entrando assim, no começo do projeto, a pelo menos identificar assim, onde é que eu, onde é que eu tenho que começar a mexer, onde as coisas estão, isso é chato para caramba, ficar perdendo, isso é, para você prestar atenção nisso aí, onde é que eu, eu dou enter, se eu tabulo, quantos espaços que eu dou, mas você não precisa se preocupar com isso, uma vez que você define um padrão, ah, o meu padrão de formatação, da minha equipe, é esse, o meu projeto é esse, legal, você cadastra, entendeu, aqui no Eclipse, você tem, profiles, de padrões de formatação, claro, o que é melhor, você tem a fazer, é não criar um padrão novo, porque, outro erro comum que acontece, quando as pessoas vão tentar decidir, por um padrão, é que, alguém sempre quer, não quer usar o que existe, quer criar o seu, e aí, bem, se você está criando um padrão novo, já não é padrão, porque você acabou de criar para você, é bom você usar o que existe, até para você poder reaproveitar o código, e aí, reaproveitar, você vai fazer com que outras pessoas, consigam reconhecer o seu código, consigam se localizar nele, então, essa palestra, eu coloquei ela como título, padrões e ferramentas, até agora, estava falando de ferramenta, que é o Eclipse, agora eu falo de padrões, então, nessa imagem aqui, o Eclipse, ele já vem com alguns padrões, de formatação embutidos, um deles é a PSR2, PSR, é uma especificação, de codificação para PHP, as PSRs, elas foram criadas, pelo grupo, PHP FIG, PHP FIG, é o grupo de interoperabilidade, de frameworks, PHP, então, durante algum tempo, teve algumas divergências, com relação a padrões, de codificação, houve o projeto Peer, que ainda existe, ele está agora na versão 2 dele, que ele publicou um padrão, de codificação, para classes, para você poder, criar, componentes PHP, para serem publicados, pelo Peer, distribuídos, mas, acontecia que tinha, uma guerra de frameworks, PHP, cada um, queria, impor o seu padrão, queria falar, o meu padrão é melhor, e acabava, isso criando um problema, porque aí, você não conseguia, integrar os componentes, dos frameworks, e, não tem um projeto, que tenha tudo, que você precise, essa é a questão, ninguém tem, solução completa, para tudo, ninguém tem a resposta, para a questão, fundamental do universo, você tem que, juntar, então eu vejo, esse projeto aqui, ele tem um componente, que eu preciso, para a sistema de arquivos, vou pegar, porque isso aqui é bom, tem outro projeto, que tem um componente, interessante, para autenticação, vou pegar, só que se eles, foram feitos, em padrões diferentes, você vai ter que, costurar, criar uma camada, para poder fazer, um fala com o outro, e aí, o seu projeto, começa a virar, uma coxa de retalhos, então, uma parte é de um jeito, outra parte é de outro, aquilo ali, fica parecendo, o negócio, é a favelização, do código, o seu código, fica parecendo, na favela, porque, na favela, cada casa, é diferente, você não tem, uniformidade, você não tem, padrão nenhum, é a mesma coisa aqui, então, o PHP FIG, foi um pessoal, que pegou, são vários projetos, que se juntaram, tem representantes, deles, que se sentaram, juntos lá, não sentaram, porque estavam em um lugar diferente, mas eles pararam para conversar, e falaram, cara, vamos parar com essa palhaçada aqui, não vamos chegar a lugar nenhum, brigando, vamos escrever, assim, os padrões, para a gente conseguir criar, escrever componentes, e compartilhar entre nós, e aí, começaram a escrever, então, escreveram, a PSR 0, que é o, primeiro, o padrão de carregamento de classes, depois escreveram a PSR 1, que é o padrão básico de codificação, depois, e aí, chegou a PSR 2, que é o padrão de estilo de codificação, como é que eu organizo o meu código, já tem outras PSRs agora, publicadas, tem a PSR 7 também, já está publicada, antes das 6, das 5, mas, o interessante é que, hoje, nós temos, um grupo, que tem padrões, para desenvolvimento PHP, que reúne vários projetos, e eles estão seguindo esses padrões, alguns, já, já, conseguiram, refatorar o seu código, e publicar versões dos seus projetos, seguindo esses padrões, outros estão em desenvolvimento ainda, mas, o importante é que, todo mundo está alinhado, cada vez, tem mais projetos, se juntando ao PHP FI, então, se você, adota um padrão, pô, eu vou usar a PSR 2, porque, eu quero, assim, que o meu, o meu, projeto, esteja alinhado, com o, o PHP FIG, porque, depois eu posso publicar, esse código aqui, e outras pessoas, podem usar facilmente, e até melhorar, para mim, e também, fica fácil, para eu poder, pegar código, desse padrão, e integrar, com o meu projeto, então, eu vou usar, esse padrão, então, o que você faz aqui, você pega e define, o meu projeto, vai utilizar, esse profile aqui, de formatação, então, você escolheu, como eu falei, esse aqui é o site, do PHP FIG, php-fig.org, aí, você tem, na página inicial, você vê, quem são os, os participantes, do PHP FIG, até, já serve de filtro, porque, se alguém não está, no PHP FIG, hoje, você já tem que, botar um pé atrás, antes de usar, se você estiver, pensando em utilizar, alguma biblioteca, pacote PHP, e você olhar, pô, esse cara não está aqui, né, pensar duas vezes, um dos caras, que estão aqui, nesse PHP FIG, é o Composer, o Composer, é um projeto, de gerenciamento, de dependências, para PHP, o Composer faz, o Composer, ele, trabalha com um arquivinho, JSON, no qual você fala, ah, o meu projeto PHP, vai utilizar, as bibliotecas, X, Y, Z, nas versões, A, B e C, ele, o Composer, através de um script, ele vai até um repositório, um servidor, ele baixa, para você, as bibliotecas, nas versões, em que você especificou, tira uma fotografia, daqui, ele cria um Composer Lock, falando, esse projeto, está usando essas versões, e, além disso, ele já trata, o carregamento, dessas bibliotecas, ele já cria, uma classe de carregamento, em que você só, começa a usar, você importa essa classe, e pronto, não tem requalidade, carregamento por demanda, então, o Composer, ele faz parte, inclusive, o Composer, ele funciona como o cara, que ele une, os outros projetos, porque a partir, do momento, que o Composer, começou a, a operar, as pessoas, começaram a publicar, pacotes, que pudessem ser, instalados, via Composer, e esses pacotes, para poderem ser instalados, eles tem que seguir, um padrão mínimo, que é o padrão, de carregamento de classes, que o Composer exige, o padrão, as classes, tem que utilizar, a implementação, de namespaces, do PHP, que veio a partir, da versão 5.3, então, esse é um padrão, de distribuição, de pacotes, que já existe, está difundido, e o Composer, ele não está limitado, a um repositório, só dele, ele tem um site lá, que é o, pkgist.org, que é o repositório, oficial do Composer, então, eu quero baixar, pacotes do Composer, então, eu publico lá, no pkgist.org, ou procuro o pacote lá, então, lá o mercado de pacotes PHP, o pkgist.org, agora, ah, mas, tipo assim, eu, se eu tiver um servidor, com pacotes PHP, e eu quero que a minha equipe, meus desenvolvedores, eles possam baixar, pacotes, do meu servidor, através do Composer, tranquilo, no arquivo JSON, tem uma chave lá, que você coloca, repositório, que é um conjunto, e você coloca o endereço, do servidor, então, o Composer vai procurar, naqueles endereços, além do padrão dele, que é o pkgist, aí você baixa, quer dizer, é um sistema, que não está fechado, ah, você só pode baixar, do meu servidor, não, você baixa, do servidor, que trabalha, com esse padrão, de publicação, de componentes, negócio, bem bacana, falei aqui, ah sim, deixa eu só voltar aqui, que eu acabei esquecendo, essa questão, da formatação, de código fonte, então, existe, no editor de código, no menu, você facilmente, aplica o padrão, de formatação, seleciona a opção, formate, então, ah, você escreve o código, de qualquer jeito, na verdade, não de qualquer jeito, calma, não se preocupa, na tabulação, pular linha, você escreve o código, acabou de escrever, você vai lá no menu, edit, format, pronto, ele vai pegar, e aplicar, o padrão, de formatação, que está configurado, então, você não tem que ficar, se estressando, com isso, bem, aí, voltando para a configuração, aqui, da ferramenta, do Zen de Eclipse, tem a parte do debug, falei que o debug, aqui, ele não faz parte, do Eclipse, você escolhe um, bem, o que você precisa fazer, para configurar o debug, você precisa configurar, um servidor, então, tem várias opções, de servidores, você pode ter o seu servidor, local da sua máquina, tem um Apache instalado lá, você coloca lá, o seu servidor Apache, você pode usar o Zen de Server, que é o servidor, de PHP, que a Zen distribui, então, você configura, um servidor e define, minha aplicação, quando ela for rodar, quando eu for debugar, isso via web, vai utilizar, esse servidor, você escolhe o debug, eu recomendo, utilizar o Xdebug, como debugger, para PHP, e você configura o executável, como assim executável, é o executável do PHP, o interpretador do PHP, você pode, na verdade, ter vários executáveis PHP, você pode definir, vários executáveis, de várias, de versões diferentes, porque às vezes, você tem projetos, em PHP, que um projeto, está funcionando, em uma versão, e o outro, está funcionando em outra, por quê? Porque às vezes, você não pode atualizar, aquele projeto, para a versão mais nova, porque, vai ter uma quebra, de compatibilidade, e você não tratou isso ainda, então você deixa lá, aquela versão, até você, tratar. Ou às vezes, a, a, a equipe de infra, fala, que não vai mudar a versão, e pronto. Você pode ter seus motivos. E aqui, você define, se você quer que ele, também faça o debug, do CLI, da interface, linha de comando. Bem, é, voltando, para a parte, estática, do, do Eclipse. O debug, é uma, é uma busca dinâmica, por problemas, que aí, te, se transforma em um caçador, na verdade. Agora, você pode já ter, assim, alertas imediatos, de possíveis problemas, através do editor de código. O editor de código, ele tem várias sinalizações, de problema, para código estático. Então, a linha que está com o problema, ela já vai aparecer, com um X, à sua esquerda. Então, apareceu na coluna da esquerda, um X, você já vê, pô, tem problema aqui. É, claro, seu arquivo pode ter várias linhas, aí, esse X, pode estar lá em cima, ou lá embaixo, dependendo da posição do arquivo, você não vai enxergar. Por isso, que ele tem uma outra sinalização, que é uma sinalização relativa, que é um retângulo vermelho, que fala, existe um erro, nessa posição do arquivo aqui. Você clica nesse retângulo, ele te leva, lá para a linha que está com problema. Além disso, ele tem no canto superior direito, lá, um quadradinho vermelho, que acende, se tem algum erro dentro do arquivo. Então, não tem como você não saber, que tem problema no arquivo. Ele vai te falar. Além dele sublinhar a linha, com o vermelho. Além disso, tem a questão da, às vezes você precisa, procurar um determinado elemento, na aplicação, que é alguma coisa que, está dando problema, está apresentando uma mensagem de erro, no log, e você não sabe exatamente, tipo, em que local, que aquilo está, está sendo chamado, está sendo provocado. você não quer debugar, porque você sabe que vai demorar, para encontrar aquilo ali, você prefere fazer uma busca, por um elemento de texto, que ele vai te dar, pelo menos, as pistas, para você delimitar o espaço amostral, da sua depuração. Então, o Eclipse tem, uma busca bem avançada, de texto, que você pode procurar, elementos, utilizando coringas, utilizando expressões regulares, você pode fazer filtros, por tipos de arquivo, e você pode também, delimitar espaços, de trabalho, para você procurar. Então, você não precisa pegar, ah, eu vou fazer a busca, em todo o projeto, você pode ter, dois mil arquivos. Não, você pega, ah, eu quero delimitar aqui, eu quero fazer uma busca, de um texto, e um conjunto de pastas. Então, você cria um working set. Working set, você abre aqui, com o botão choose, ele vai te abrir, a estrutura de árvore do projeto, você pega e marca, eu quero que procure aqui, aqui e aqui, nessas pastas. E aí, você dá um nome, para esse conjunto. Daí, é um espaço de busca, que você vai poder, utilizar em outras buscas. Não é uma coisa, que você vai fazer, e depois perder. Além disso, tem um recurso aqui, que é o, o Ctrl Shift R, que é a busca, de arquivos, por nome. Então, ao invés de ficar navegando, lá pela estrutura de árvore, do Project Explorer, você pode abrir, essa janelinha aqui, e simplesmente, digitar o nome do arquivo. E aí, ele vai te, ele vai te mostrar, todos os, os arquivos, cujo nome, batem com, a, a expressão, que você digitou. Naquelas vezes, também, o, principalmente, depois que você usa, namespace, você tem arquivos, com o mesmo nome. E aí, ele te mostra aqui, onde os arquivos estão. O nome do arquivo, e a pasta onde ele está. Bem, agora, vou falar sobre, uma, outra ferramenta aqui, que é o, Zend Framework. Zend Framework, a versão 2 dele, ele, aderiu ao padrão, PHP, do PHP FIG. Então, o, Zend Framework 2, ele é compatível, com o, o, o Symphony 2, é compatível, com o Laravel, é, ele está no padrão, de pacotes, do Composer, tanto que, dá para você baixar, via Composer, o, o Zend Framework. Então, ele já está, interoperável, com, com outros, outros, componentes, do Framework. É, você pode, baixar ele, direto do site, aqui, né, que, tem um botão, bem discreto, de download, na página do Zend Framework, pode lá, baixar a biblioteca dele, mas, não é necessário fazer isso, se você quer utilizar, essa biblioteca, num projeto PHP. No caso, do, do Zend Eclipse PHP, como ele é o Zend Eclipse, então, ele também vem com o Zend Framework, embutido. Então, você, você pode criar um projeto, já com o Zend Framework. Quando você cria um novo projeto PHP, ele tem a opção, você quer criar um projeto PHP básico, ou você quer criar um projeto Zend Framework? Se você quiser criar um Zend Framework, você escolhe a opção Zend Framework, e depois escolhe qual que é a versão, se é a 1 ou se é a 2. Ele tem, os pacotes da versão, embutidos, no plugin. Mas, isso não quer dizer que você, não possa atualizar eles. Você não possa alterar as versões. Além disso, ele tem, criação de itens, do projeto Zend Framework. Então, o projeto Zend Framework, ele tem alguns elementos, próprios dele. Ele tem a implementação de MVC, então, ele tem a implementação de Vue, tem a implementação de Controller. Você não precisa pegar e fazer tudo isso na unha. Ele tem esqueletos de código, para você começar a fazer, essas coisas. Você criar módulos, criar mapeadores de tabela, criar os auxiliares, da camada de controle, os auxiliares da camada de visão. São classes que ficam no meio do caminho, entre as camadas. Bem, essa palestra aqui, foi só um panorama aqui, de algumas coisas que podem ajudar, a trabalhar com desenvolvimento em PHP. Coisas que, assim, são facilmente, apropriáveis no dia a dia. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma questão, ou mais informações, ou qualquer coisa que eu tenha apresentado aqui, eu estou deixando aqui a minha página pessoal, também tem o meu Twitter, para vocês poderem entrar em contato, fazer algum questionamento. Deixa eu vir aqui da programação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fique à vontade. Eu só estava curioso sobre o seu livro, onde é que está disponível, onde pode ser adquirido. Ah, o meu livro está... Bem, eu sei que, por busca, que é da Saraiva, Livarias Curitiba, e na... Cultura. Livarias aí, eu sei o que eles têm. Beleza. Então, tá. Bem, ninguém tem mais nenhuma pergunta, então, tem um tempo, até a próxima palestra, que vai ser às três horas, então, vamos fazer um intervalo agora, então. Aí, às três, a gente retoma a programação. e aí, a gente retoma a programação. Amém. 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 Vamos retomar a programação aqui do seminário PHP. Tivemos um problema aqui com a agenda dos convidados aqui. Havia uma programação aqui da palestra do Flávio Silveira com o teste de ordenamento. Eu já avisei anteriormente que ele não pôde comparecer. E agora, às três horas, estava programada, na verdade, a palestra de Laravel com o Felipe Marques. Ele também não chegou. Para aqueles que estão assistindo pelo vídeo streaming, está uma chuva aqui em Curitiba. Então, eu também não culpo os participantes de não terem conseguido chegar. Não sei onde é que eles estão. Mas, vamos tentar dar andamento aqui ao seminário. E tentar trazer em uma próxima edição, novamente, os convidados que não puderam comparecer hoje. Então, havia uma programação de que haveria uma palestra de testes. Então, eu, Flávio Lisboa, do SERP Curitiba, eu vou apresentar uma palestra sobre testes. É baseada em uma disciplina que eu ministro na Unicesumar, que é a Universidade de Maringá. No curso de desenvolvimento web. Na verdade, a disciplina que eu ministro, ela é programação PHP orientada a objetos com testes unitários. Então, eu vou apresentar uma parte dessa disciplina aqui, um resumo, focando somente na parte de testes. Então, eu vou, em alguns momentos, correr com os slides aqui, porque eles não interessam para nós, esse momento aqui. Vou partir, até as piadas com o vídeo programador, vou pular. A questão aqui, agora eu vou partir para a pergunta aqui. E os slides unitários? Essa pergunta aqui, ela é feita no curso. Depois que eu apresento a emenda sobre orientação a objetos. O que a gente aprende sobre programação orientada a objetos. E como a disciplina termina com a palavra testes unitários. A questão é, e os testes? Onde é que eles entram na disciplina? Na verdade, o problema, um dos problemas da questão dos testes, e aqui eu tenho que falar um pouco mais especificamente do que tipo de teste eu estou tratando. Eu estou tratando de testes automatizados. Os testes, eles têm que ser feitos de forma paralela. Se você, ah, vamos desenvolver primeiro, depois no final a gente faz os testes. Isso quer dizer que os testes não vão ser escritos. Provavelmente. Os testes têm que ser feitos de forma paralela. Escrever o código, escrever o teste. Eu estou até sendo moderado, assim. Porque a recomendação é você escrever o teste primeiro, depois o código que é testado pelo teste. Mas, você pensa, ah, mas eu não, assim, não temos estrutura, não temos treinamento, não temos experiência para escrever testes. Nunca escrevi. Primeiro você escreve os testes. Eles podem ser feios. Depois você faz eles ficarem bonitos. Mas faça os testes. Se você não fizer eles desde o começo, você não os fará depois. Então, eu vou falar aqui de uma definição do teste unitário. Uma definição do Steve McConnel. Steve McConnel fala que o teste unitário é a execução de uma classe completa, uma rotina ou um pequeno programa, escrito por um único programador ou por uma equipe de programadores. Esse teste é executado a parte do sistema mais completo. Então, esse teste unitário é o que testa uma parte do sistema. A ideia é que você tenha um conjunto de testes, cada um deles testando uma parte, e aí, se todos os testes, se as rotinas da aplicação passarem por todos os testes, então você tem um sinal de que ela provavelmente está funcionando. Não quer dizer, ah, então, o teste vai me dizer com certeza que a aplicação está funcionando. Não. Não tem coisa de 100%. Você vai melhorar a sua confiança na aplicação. É isso que vai acontecer. Que é melhor do que você não ter confiança nenhuma. E aí, bem, mas o que a gente escreve teste? É que eu peguei emprestado aqui do vídeo do programador, uma historinha aqui, que o programador fala aqui, certo, terminei de embutir aqui o novo módulo. Agora precisa envolver os responsáveis do marketing, diretoria e alguns usuários para homologar antes de colocar em produção. Uma coisa que faz sentido. Alguém deve ter pedido esse novo módulo, então precisa falar se esse módulo é o que eles esperavam. Aí o chefe fala, homologar para quê? Como foi você que desenvolveu, deve estar tudo certo. Aí o programador vai tentar falar mais, e o chefe vai falar, mas aí qualquer problema que der, contamos com você para gostar do sistema. Então, não é bem assim. Uma coisa que assim, você precisa até aproximar o cliente e o usuário do teste. Porque, quem vai escrever o teste? Você pode até construir a classe de teste. Você vai codificar ela em uma linguagem de programação. Deve ser a mesma linguagem que você escreveu o seu código. No caso do PHP, se eu estou escrevendo a aplicação PHP, eu vou utilizar o PHPUnit, que é uma suite de teste para PHP. Mas, o que está escrito no teste, isso vem das regras de negócio. Se você não tem requisito, não tem regra de negócio, não dá para você escrever o teste. É por isso que é possível escrever o teste antes de você escrever o programa em si. Porque o teste, ele tem a regra de negócio. Se você escreveu o teste, então você já documentou o sistema. Porque o sistema diz o que se espera que o sistema faça. Que é muito melhor do que você escrever em um papel. Porque esse teste, que você vai escrever, esse teste unitário, ele é automatizado, ele pode ser executado mais de uma vez. Então, você pode sempre verificar se aquele requisito continua sendo atendido pela aplicação. Então, porque o teste, enquanto também um elemento executável, ele pode fornecer rapidamente uma resposta. Sendo que você, ah, anotei aqui no papel, aqui no documento, o requisito, certo. Aí eu vou ter que pegar e parar para testar o sistema manualmente, para ver se ele está fazendo o teste no papel. Isso só vai te consumir mais tempo. Bem, tentar falar mais, assim, sobre, motivar, para que escrever testes, né? O programador chega lá para o chefe e fala, chefe, nós podemos desenvolver um usuário na realização de alguns testes? É um negócio que faz o completo sentido. O usuário é o cara que vai usar o sistema. Então, ele tem que estar presente ali no desenvolvimento para falar, pô, é, eu, ah, isso é o que eu esperava que acontecesse, é isso que eu tinha pedido, né? E até para você ver, se ele fizer alguma coisa inesperada, você já ver ele fazer alguma coisa inesperada na sua frente. Aí o chefe fala, sim, mas antes precisamos ter certeza de que o sistema está funcionando 100%. Esse também é outro problema que tem, não. Ele tem que entregar para o cliente uma coisa completa. Para o cliente uma coisa completa. Até que é nunca. Fui completa. Ele tem que estar envolvido para tornar a coisa completa. Então, aí o programador pega uma motosserra ali, já começa a destruir o monitor, falando, se o sistema estivesse funcionando 100%, para que eu precisaria testar? Então, é por isso que existe o teste. Bem, teste unitário, conforme a definição do Steve McConnell, o que ele pode testar, teste unitário? Ele pode testar uma classe completa, que vai fazer sentido se estiver testando um programa orientado a objetos. Ele pode testar uma rotina, uma rotina. Se for uma aplicação orientada a objetos, pode ser um método. Mas se for um programa estruturado, é uma mera função. Ou ele pode testar um pequeno programa. Um script. Posso testar um script. Se o script me retornar alguma coisa, eu tenho como testar. Aí você pode falar, bem, não entendi ainda. Aí eu vou situar o teste unitário, do qual eu estou falando, com relação a outros testes que existem, para software, que eles são desejáveis, bons, mas nem sempre você pode fazer todos. Ou talvez não possa fazer todos na quantidade que você gostaria. Então, assim, o teste de unidade, ele testa o código. E o código é aquilo que funciona. Aquilo que entrega o que o cliente pediu. Claro que, assim, como eu testo unidades separadas, eu seria bom se eu pudesse testar o todo. Para garantir que aquelas partes unidas, elas vão funcionar. E aí que entra o teste de integração. O teste unitário, ele não exige que você consuma recursos externos ao código. Então, por exemplo, eu tenho um código lá que ele acessa banco de dados. Então, quer dizer que no teste, eu tenho que me conectar com o banco. Para testar se ele está funcionando. Não. Você não está testando se o banco de dados está funcionando. Você está testando se a sua aplicação consegue se comunicar com o banco de dados. É isso que você tem que testar. Então, você não precisa ter um banco de dados real. Você pode testar criando um emulador de banco. Criando um objeto falso. Mock. Então, dentro desse teste unitário, você se concentra só. Eu vou testar só o comportamento dessa unidade de código. Eu não vou testar se ele está, se ele consegue conversar com o meu serviço. Isso faz parte do teste de integração. No teste de integração, aí você vai se conectar com o banco, se conectar com o LDAP, com o IMAP, SMTP, com o socket, websocket, qualquer coisa. Porque aí sim, você quer ver, testar a integração das partes. mas isso exige ambiente para você testar a integração. Enquanto o teste de unidade não tem exigências de ambiente. Aí tem o teste de validação, que aí você testa o requisito. esse teste do requisito, na verdade, ele poderia ser testado já pelo teste de unidade. Se a pessoa pudesse pegar o teste unitário, se o cliente pudesse pegar o teste unitário e conseguir ler o teste unitário e ver, pô, isso aqui é o que eu pedi. É o meu requisito. E já existem ferramentas para isso. Inclusive, para PHP. Então, existe um projeto em PHP, que permite que a pessoa ela escreva requisitos em uma linguagem humana, quer dizer, uma linguagem mais humana do que a linguagem de programação. Coisa que se aproxime mais da forma como ela costuma especificar requisitos. E aí, a partir desse texto, ele gere a classe de código. Em PHP unit, que vai realmente fazer o teste unitário. Então, dá para pegar o teste de validação e jogar dentro do teste de unidade. É possível fazer isso. Se não, aí o teste vai ser comportamental. O cara vai ter que pegar, entrar na aplicação e começar lá a verificar. Clico ali, aconteceu tal coisa. Ok. Ah, abri isso aqui, mostrou esse relatório, tem tantas colunas. Ok. Vou fazer um checklist. Isso também pode ser uma coisa maçante. e tem o teste geral do sistema. Se todos os elementos combinam adequadamente, se a função de desempenho global do sistema é alcançada, isso aqui vai envolver outras coisas. Teste de sistema. O sistema, ele está escalando, quer dizer, o sistema funciona. O sistema funciona. Mas está lento. O usuário está reclamando, está demorando. Então, eu tenho que criar testes de desempenho. Fazer medições. testes de desempenho. Aí, na verdade, não está errado. Ele atende o requisito, mas aí eu tenho que fazer um ajuste de desempenho. Que é uma coisa que não é funcional. É questão de ambiente. Você precisa de um tempo observar, medir, analisar, monitorar, para poder, então, fazer esses ajustes. Que, às vezes, pode até se conflitar com requisito. De tal forma que, alguma vez, você tem que falar, ó, seguinte, você tem essa funcionalidade e tem esse desempenho. Então, para conseguir mais desempenho, precisa de mais recursos. Ou então, se você quer mais desempenho com menos recursos, eu vou ter que tirar a funcionalidade. Geralmente, essas conversas não acabam bem. Mas, é o que acontece aqui. Então, testes, estão os sistemas. O teste unitário, do qual eu trato aqui, ele testa só o código. Que é o que eu quero saber. Eu quero saber se o comportamento é o que eu espero. Se ele está rápido ou não, não interessa. Não vou saber. Aí, aqui tem a questão da cobertura de testes. Ah, eu vou escrever testes. Mas, assim, esses testes, assim, o quanto do meu código que ele compreende, assim, o quanto do código que ele testa, efetivamente. eu coloquei essa historinha aqui do programador, né, o programador chega para o Alonso aqui e pergunta, se já testou as funcionalidades do sistema. O Alonso fala, já testei tudo. Aí, o programador pergunta, aí, você não viu que não está dando para alterar a senha do logista? Aí, o Alonso falou, assim, eu só testei as partes que eu acho que o usuário vai utilizar. Então, ele não cobriu, né, todas as funcionalidades do teste. A cobertura aqui foi insuficiente. Então, tem uma parte aqui de teoria e prática, né? O teste unitário, ele diz o que você espera que o computador faça. O código testado diz o que o computador deve fazer. se o computador não faz o que você espera, o código testado não passa no teste. Nesse caso, tem que reescrever o código testado até que ele passe no teste. Considerando que o teste está com a regra de negócio correta. Porque se o teste tiver que a regra de negócio errada, você vai fazer ele passar no teste, mas ele vai estar errado. Tem essa coisa. A premissa é que o teste, o caso de teste está correto. Bem, aqui tem um processo que seria assim, a rotina de como você escrever de forma orientada a testes. Então, você recebeu um requisito para implementar. Ok. Primeira coisa que você faz, você vai implementar aquilo ali como uma classe, uma função. Não. Você vai escrever o teste. Você vai escrever um teste que vai falhar. Você vai pensar a situação. eu vou escrever esse teste aqui, que tem esse requisito, e eu vou escrever que vai falhar. Por que você vai escrever o teste que vai falhar? Porque o teste que falha vai forçar você a escrever o código que vai fazer com que ele pare de falhar. Que é aquilo que esperam que você faça. Mas aí, a partir do momento que você já começou a escrever o teste que falhou desde o princípio, você se força a gerar um código que garanta que aquilo que você fez funcione. Então, você tem que sempre fazer um círculo de refatorar. Então, refatorei o meu código. Ah, ele passou no teste? Beleza. Então, estava correto. Mas, vai chegar uma hora, esse teste aqui, não é uma coisa, o teste unitário, não é uma coisa que você faz uma vez, escrever eu joguei fora. Você guarda o teste unitário para você executar. Então, alterou uma linha no sistema, eu rodo todos os testes unitários. Todos os testes unitários. Porque eu não sei o que aquela linha vai fazer com o meu sistema. Eu realmente não sei. A gente está no ponto. Em 1973, mais ou menos, o Edgar Destra, que é um dos pioneiros da ciência da computação, naquele ano, ele foi fazer um discurso lá e ele falou que um programa de computador moderno não cabe na cabeça de um ser humano. Isso que ele escreveu no discurso dele. Ele está recebendo um prêmio. Isso ele falou em 1973. Então, imagina hoje. Aqui não cabe mesmo. Nem o arquivo, nós mesmos criamos o arquivo, a gente escreveu o arquivo inteiro, acabamos de editar ele, já passou uma hora, você mesmo já olha para aquilo ali que é isso aqui. Já te estranha. Então, não cabe na nossa cabeça. Você não sabe o que vai acontecer quando você muda uma linha de código. É quântico. Você mudou aquela linha de código lá, pode provocar o caos ou não acontecer nada. Então, você não sabe porque eu tenho certeza. Então, você mudou alguma coisa? Roda o teste. Aí o teste falhou. E, o que você faz? Conserta o código para passar no teste. Ah, está ok. Ah, beleza. Então, isso aqui é um ciclo constante de desenvolvimento. Bem, aqui eu vou colocar aqui com foco no PHP, que é o assunto do seminário. No PHP, que coisas que o teste testa? As mesmas coisas que estão na teoria lá, que o Macono falou. O teste, ele testa uma classe completa, uma rotina, um pequeno programa. Só que essas coisas podem ter nomes diferentes no PHP. A classe é classe mesmo. Agora, a rotina é função. A construção modular do PHP, a menor construção modular do PHP é a função. E, no caso do programa, é o script. Então, são essas coisas que o teste unitário testa em PHP. Classe, função, script. Mas, o que a gente realmente, na prática, vai testar, é a classe. Se você considerar um cenário aqui de aplicações orientadas a objeto. Se você está programando orientado a objeto, eu vou testar a classe. Porque aí, a função, ela está dentro da classe como método. E aí, eu também não tenho script. O script é dentro da função. Agora, se a aplicação não for orientada a objeto, isso aqui já não serve. Eu posso ter, na verdade, teste para função, teste para script. Como coisa separada. Aqui é a frase que eu citei aqui do Destra. Então, literalmente, é essa aqui. O programador competente, por certo, está ciente do tamanho rigorosamente limitado de seu próprio cérebro. Portanto, ele encara a tarefa de programação com total humildade. E é isso mesmo. Tem muita coisa para guardar na cabeça. E fica difícil você conseguir se concentrar em tudo. Por isso que você tem que escrever os testes. Mais uma historinha que tem a ver com isso aqui. Com complexidade de teste agora. Está aqui o programador falando com o PA. Então, o PA tinha que encaminhar esse código para fazer o teste unitário do projeto. Aí está o Alonso do lado, já se mete na conversa. Programador, esse aí é aquele projeto que a gente estava vendo? Esse projeto é muito complexo para apenas um teste. Pede logo uns três. Então, a complexidade não é bem assim, de teste. Não é a quantidade de testes que vai ser feito, mas a cobertura que você vai ter nesse teste. Claro, assim, da mesma forma quando você programa orientado a objetos, você divide os problemas em classes e métodos. Na hora de testar, você vai dividir também em classes de teste e métodos de teste. Na verdade, quando a gente vai testar a classe, a gente não testa a classe de verdade. A gente testa os métodos dela. Porque para testar uma classe inteira, ele tem que ter vários testes unitários. Um teste unitário, ele testa um método ou um conjunto só de métodos de uma classe. Que é uma coisa que faz sentido conforme o Descartes já escreveu no discurso do método há alguns séculos, que você tem que dividir as suas dificuldades em tantas partes quanto for possível. Então, para testar uma classe, a gente precisa de uma classe. Vou pular a questão aqui de classe e objeto aqui, porque o que interessa essa aqui é a sua parte de teste. Começando aqui, se você fosse começar a testar, vou testar aqui uma classe. Então, criei ali um arquivo, um arquivo de classe lá, uma malha, PHP, aí eu vou testar essa classe. Então, como é que eu testo ela? Bem, primeira coisa básica, vou ver se eu consigo criar o objeto, se eu consigo instanciar ela. então, lá criei três instâncias e aí eu pego e dou um vardamp aqui nessas variáveis para testar. Aí você fala, aí eu vou ter um resultado aqui. Se ele criou as instâncias, se criou instâncias diferentes, inclusive, eu vejo pelos IDs. Aí você pode falar, isso é um teste, que horror, eu tenho que interpretar o resultado. Não dava para simplesmente dizer se está fazendo certo ou errado. Realmente, aquilo é um horror. Mas é melhor, na ausência de algum teste, aquilo até que é melhor do que nada. Então, relembrando aqui o processo, eu tenho que escrever um teste que falha, escrever o código que passa no teste, refatorar até eu passar. Deixa eu pular mais uma vez aqui. Testar. Aliás, essa apresentação aqui, ela é essa aqui é a parte dos testes feios, que eu tinha falado no começo aqui, que primeiro a gente faz testes feios. É que primeiro eu castigo os alunos fazendo eles escrever testes horríveis. Até eles verem, puxa, isso aqui é muito ruim, para depois eu poder mostrar o PHP Unit, eles verem, nossa, que maravilhoso que é isso. Então, deixa eu ver a programação aqui. Aqui, agora o PHP Unit. partindo daquele cenário lá do teste horrível, que coisa horrível esse script aqui, meu Deus do céu, que horror. Aí, como seria maravilhoso se eu fosse um jeito mais fácil de escrever executar a testa, mas deve ser um sonho. Não, não é. Tem o seu problema, acabou, porque chegou o PHP Unit. Aí chegou faz tempo, não chegou agora, não. Esse é o Sebastian Bergman, que criou o PHP Unit. Uma coisa interessante sobre o PHP Unit, é que o PHP Unit não é aquele tipo de software que o cara, tipo, fez aquele negócio, funciona, legal, mas, tipo, é uma coisa isolada, fechada, não tem interligação com nada. Na verdade, ele seguiu um padrão. Quem programinha Java, conhece o JUnit, você vai perceber que a estrutura é a mesma. porque ele seguiu, na verdade, um padrão. Os criadores do JUnit, eles, na verdade, eles não se preocuparam, vamos fazer uma ferramenta de teste. Não. Vamos criar um padrão para o teste. Então, é perfeitamente possível as pessoas compreenderem os testes, tanto no PHP Unit como no JUnit, sem saber o detalhe da linguagem de programação. Porque elas têm a mesma estrutura. Bem, então aqui nós temos um exemplo aqui de classe. Então, aqui eu tenho uma classe, a classe dinheiro, ela tem atributo e tem alguns métodos. E aí, eu tenho aqui a classe que testa essa classe. Essa aqui é a classe de teste. Então, a classe de teste, que a gente pode chamar de caso de teste, ela tem dentro dela um método que é o teste unitário. Esse teste unitário aqui, o que ele faz aqui? ele testa uma parte do meu sistema, porque ele está testando, na verdade, só alguns métodos dessa classe. Eu instancio aqui a classe money, aí chamo um método dela, tem um resultado. A partir desse resultado aqui, que é um outro objeto, eu vou chamar um outro método e aí eu vou fazer uma asserção. Eu vou verificar se o resultado é o que eu espero. Essa aqui é a regra de negócio. Então, isso aqui eu tirei de onde? Acordei de manhã cedo aqui, vi esse número menos um. Estava no meu sonho, sonhei com menos um, vou colocar menos um aqui, não. Está lá no requisito. Está lá no requisito, em algum lugar está falando que tem que retornar menos um aqui, quando for chamada. Quando for passado esse valor lá, tem que ter esse resultado aqui. Então, você escreveu esse teste, ele guarda uma regra de negócio aqui e fala se essa parte aqui da aplicação funciona. O phpunit, ele tem um script que permite que você simplesmente diga, rode essa classe de teste e ele vai pegar todos os métodos que começam com a palavra teste e vai executar. E vai te dar um resultado legível. Aqui, eu tenho o padrão de resposta. o phpunit você não pode até mandar imprimir, mas você não precisa pegar e ficar imprimindo o resultado. Como eu coloquei lá no e, o vardamp, o vardamp, o eco, o eco, o php. Você simplesmente pega e fala, execute os testes, o phpunit. Ele vai te mostrar um relatório em que ele vai falar, gastei tanto tempo para executar os testes, tanto da memória, mas o que interessa realmente é, tipo, ok. Ok significa, aquelas assertivas que você colocou, elas são válidas. Então, os métodos retornaram aos resultados esperados. Aí ele fala para você quantos testes ele rodou, quantas assertivas foram executadas. Então, deu ok, beleza. Se falhar, ele vai colocar aqui um failed e vai falar quanto que falhou e vai te falar o que falhou. Eu falo quais testes falharam. Aí você vai voltar lá no teste e vai ver o que está errado lá e corrigir. No caso, provavelmente a classe, você vai ter que acertar a classe para ela poder retornar o resultado esperado. Então, é muito mais fácil. Aqui, com relação às assertivas, vou pegar a citação do Somerville, ele fala que é a questão da tolerância a defeito. O primeiro estágio da tolerância a detectação de defeito, ele ocorrerá a não ser que alguma ação seja tomada imediatamente. Para fazer isso, você precisa saber quando o valor de uma variável de estado é ilegal ou quando relacionamentos entre variáveis de estado não são mantidos. Ele está falando aqui da assertiva. Então, como é que eu sei se eu posso tolerar ou não um defeito? É por isso aqui. É por essa assertiva. Na verdade, aqui, eu estou testando um valor se ele é igual. Se esse getAmount retorna exatamente menos um, beleza, então é aceitável. Mas eu não tenho só assertiva de igualdade, posso ter assertiva de comparação maior, menor, se está contido em, se é de determinado tipo, então eu tenho conjuntos de assertivas. Então, aqui são assertivas possíveis aqui no PHPUnit, que eu vou mostrar, algumas aqui, comentar rapidamente. coisas que você pode verificar. Ah, eu quero ver se um array tem uma chave, quero saber se uma classe tem um atributo, quero saber se eu tenho instâncias, se eu quero fazer uma contagem de um valor que ele é um conjunto, eu quero saber se um valor é vazio, eu quero saber testar uma estrutura XML, eu quero saber se um arquivo existe, se um valor é maior, é igual que o outro, aqui eu tenho assertivas específicas para formato de arquivo, testar formato JSON, testar valores nulos, então assim, você pode fazer várias assertivas com relação a valores para saber se o resultado é válido. Isso aqui, como o PHPUnit é extensível, você não está limitado a elas. existem algumas assertivas que eu gostaria de adicionar no teste. Ok, você vai fazer o que? Em vez de você usar diretamente a classe PHPUnit Framework Test Case, você pega e vai criar uma classe sua, meu teste, estende o PHPUnit Framework Test Case, adiciona assertivas nele e usa. Isso aqui é orientação obrigada, serve para isso, o negócio não tem, eu herdo e implemento. PHPUnit onde é que você obtém o PHPUnit? Você obtém ele no site pgpunit.de ele é .de porque é da Alemanha o Sebastian Bergman é alemão. O PHPUnit ele anteriormente ele é distribuído pelo PIRN ainda tem os pacotes do PHPUnit mas a arquitetura dele ela era desacoplada e aí aconteceu alguns problemas na hora que você instalar o PHPUnit dependendo de como estavam as suas outras dependências do PHP. O Sebastian Bergman ele trabalha numa empresa da consultoria e ele tem uma grande expertise em arquitetura de software então ele faz as coisas bem modularizadas quando ele fez o PHPUnit ele fez um blocão de código ele pegou e ele vai utilizar outras bibliotecas então ele tem dependências e aí acontece que algumas vezes quando você vai instalar o PHPUnit aí está faltando uma dependência tem que instalar dependência o PIR ele deveria resolver isso mas nem sempre isso dava certo mas agora isso foi resolvido definitivamente essa questão de dependência o PHPUnit hoje ele é distribuído no formato FAR um arquivo só compactado já vem com tudo então você pode baixar o FAR do PHPUnit e se despreocupar com relação a se tem que se depende de outra biblioteca porque elas já estão embutidas lá então é bem ficou muito melhor agora para trabalhar com o PHPUnit bem aqui é a revisão dos testes que vocês não fizeram porque eu não mostrei essa parte aqui deixa eu avançar aqui para outra parte tem uma questão aqui algumas orientações aqui do TDD esse aqui é o Robert Martin Robert Martin escreveu um livro chamado Clean Code que é um livro muito interessante sobre como é que você deve estruturar o código dos seus projetos eu falei em outra palestra aqui sobre o código habitável aquele código que você se sente em casa essa é uma questão que ele trata aqui você criar um código limpo esse código aqui eu consigo me encontrar nele eu consigo encontrar os erros mais facilmente nesse código eu consigo saber onde é que eu preciso fazer as alterações não é uma selva aqui não é uma favela de código ele também tem algumas orientações com relação a testes então ele enunciou umas leis aqui as três leis do TDD a primeira é que você não pode escrever código de produção até ter escrito um teste unitário que fale isso aqui quer dizer isso aqui é uma coisa grave você não pode jogar nada pode ir para a produção se não tiver um teste cobrindo aquele ali segundo você não pode escrever mais de um teste unitário do que o suficiente para falhar e não compilar é falhar bem aqui tem duas coisas primeiro que se você não conseguiu exceto executar o teste já está tudo errado mas outra coisa você assim a cobertura de código você nunca vai conseguir fazer 100% de cobertura do teste até porque pode ter algumas coisas assim na aplicação que você não vai conseguir testar através do teste unitário automatizado porque justamente chega naquela fronteira dos outros testes o teste unitário consegue cobrir uma parte do código mas aquela parte da integração entre os códigos aquilo ali fica descoberto no entanto se você conseguir rodar todos os testes unitários que você conseguiu escrever para todas as funcionalidades você vai ter uma cobertura de código suficiente para te dar confiança com relação à aplicação e aí poder complementar esses testes unitários com outros testes que aí não precisarão ser feitos em quantidade maior do que a equipe de testes tem para poder testar porque senão você vai criar um gargalo na aplicação que você vai desenvolver aí vai demorar um tempo aí você vai revisar o código aí você vai integrar aquele código aí você vai testar aí vira um gargalo o teste porque o teste você não tem confiança no teste aí você tem que pôr temos que fazer um monte de testes aqui para ver se está funcionando realmente a questão do teste amortizado é tentar diminuir o tempo que você leva para testar uma parte do sistema e aí aquela parte que você tem que despender esforço mais manual você vai ter um tempo mais reduzido para aquilo terceira lei aqui você não pode escrever mais código de produção do que o suficiente para passar pelo atual teste que falha na verdade isso aqui é a primeira e a terceira aqui estão juntas você escrever mais código do que você do que consegue ser testado não é bom então na verdade ele amarrou as coisas aqui você tem que escrever teste você tem que cobrir o seu código em teste deixa eu passar aqui a parte de orientação de objetos que não interessa aqui são mensagens subliminares que ficaram nas suas mentes quando vocês estiverem dormindo assim a noite vocês vão lembrar deixa eu partir para a última parte aqui isso aqui é um material para três dias aqui fronteiras do teste unitário então uma questão como é que você mantém testes unitários se o código dos testes que está sendo testado dos testes unitários usa recursos externos existe uma o Gerardo ele fala aqui sobre um conceito que é o teste dublê ele fala que às vezes você não consegue executar um teste porque isso depende de outros componentes e aí o teste é unitário então eu estou testando só uma parte se eu for testar a integração daquela parte com outra ele vira um teste integrado aí eu mudei a natureza do teste então mas como é que você resolve porque esse meu teste ele está chamando um outro cara aqui ele não ele não ele depende dele tem uma dependência externa então você faz o teste dublê é isso que ele recomenda aqui o teste dublê tem esse nome inspirado mesmo no dublê do cinema televisão que é o cara lá que você tem o ator que vai tirar vai sair nas fotos vai receber os beijos e abraços das fãs e tem o cara que vai cair no precipício que vai pular pelo arco de fogo e coisa parecida então aqui está o Johnny Depp com o seu dublê aí você você acreditava que o Johnny Depp estava fazendo aquela cena superigosa lá então agora tudo bem pode se decepcionar mas é essa ideia aqui então tem um cara para ficar no lugar aí tem uma prática do teste que é o stubbing que é você substituir um objeto que ele é uma dependência externa por um dublê que ele vai retornar valores previamente configurados quer dizer você vai estabelecer o comportamento esperado para ele e o PHP Int ele tem já essa implementação ele tem aqui o GetMock o GetMock você fala eu quero que você crie um dublê para esta classe aí você fornece o nome da classe o que ele vai fazer então ele vai fazer assim vou fazer de conta que eu vou criar um objeto dessa classe aí você também você especifica o nome de método e fala qual que é o valor de retorno então o que você deseja que ele retorne então você está aqui simulando você está falando o seguinte quando pega a PUNIT quando o meu teste unitário ele chamar essa classe chamar esse método você vai retornar esse valor então você não vai fazer isso de verdade você vai simular esse comportamento então é isso que ele vai fazer ele vai criar um dublê bem aí tem outra prática que também faz parte dessa parte das técnicas de simular uma integração que é o Mocking que é você substitui o objeto por um dublê que verifica comportamentos que são esperados em chamadas indiretas é que essa aqui do stub é uma chamada direta eu quero o objeto então simulei a instanciação simulei a chamada simulei o retorno verifiquei o valor é esse aqui beleza passando adiante isso aqui é uma chamada direta agora tem vezes que é uma chamada indireta a diferença entre usar um stub um mock é que o teste do mock ele não envolve a chamada direta aos métodos do objeto mock do blê na verdade a gente injeta um mock em outro objeto que deve chamá-lo o que a gente quer testar é se os métodos do mock são chamados pelo objeto real vamos mostrar aqui uma situação então criei aqui um objeto dublê passei o nome da classe nome da classe getmock nome da classe então criei o objeto agora eu vou dizer o que deve ser retornado para um determinado método então existe um método aqui expect em que eu especifico um comportamento esperado para um determinado método quando ele receber determinados argumentos aí eu vou criar um objeto real e vou injetar esse objeto dublê nele na verdade aqui qual que é a ideia eu quero saber se quando eu chamar o meu objeto real ele vai chamar o dublê e ele vai e ele vai passar os argumentos que são esperados e se ele vai ter o comportamento esperado então enquanto que no stub eu chamo direto faço o teste no mock aqui não aqui eu faço um teste indireto porque as vezes eu não vou a situação que eu estou testando eu tenho um cara na frente além disso aqui o phpunit ele tem alguns métodos para definir comportamentos esperados a dúvida aqui antes é o que é o comportamento esperado que eu tenho que definir é definir o que deve acontecer uma vez que você não tem controle sobre o método que é chamado de php indireta então o que você deve querer saber eu quero saber se esse método é executado se ele é executado primeira coisa executado uma vez se é executado um número determinado de vezes ser executado pelo menos uma vez se nunca vai ser executado então isso eu quero testar então na verdade é assim eu eu tenho o objeto real no meu teste unitário que eu estou testando a minha classe lá a classe A certo e aí tem o objeto dublê que é falso eu quero saber se na hora que eu invoco a classe A se ela vai chamar o método do objeto B uma duas três N ou nunca também tem o suporte aqui a definir os argumentos testar o argumento se ele mandou qualquer coisa se ele mandou um valor igual maior menor idêntico se o que ele mandou contém um determinado texto também pode fazer combinação de argumentos verificar como usar o E ou o não ou exclusivo aí aqui vou falar mais uma vez aqui da cobertura de testes o Eric Gama que escreveu lá junto com outros três amigos de padrões de projeto o Eric Gama inclusive trabalhou junto na construção do JUnity ele é um dos colaboradores do JUnity e é um cara totalmente imerso na cultura de orientação a objetos ele diz o seguinte você sempre pode escrever mais testes então escrever classe de teste é fácil pode escrever quantos você conseguir mas rapidamente você vai descobrir que somente uma fração dos testes que você escreve são úteis então na verdade o que você quer realmente o que você está buscando na hora que você começa a escrever escrever testes é escrever testes que falham mesmo quando você acha que eles devem funcionar então você está lá escrevendo o teste na verdade o ruim quando você escreve o teste é quando na primeira vez o teste funciona você escreve a classe de teste executa e roda não dá nenhum problema mas ele fica caramba aquela sensação tipo será que eu fiz certo mesmo? então você está rezando não na hora que falha ah não falhou então está tudo normal tudo normal falhou vou consertar na hora que o teste não falha caramba aí você fica com aquela vontade às vezes você vê com vontade de fazer o teste falhar e não consegue ou fazer testes que tem sucesso mesmo quando você acha que eles devem falhar aí é outro ponto um modo que ele fala que você pode pensar em termos de custo-benefício você quer escrever testes que retribuem você com informação a verdade é essa aqui você o que você quer escrever é um conjunto de classes que fale para você cara ó esse negócio não vai funcionar arruma isso aqui é isso que você quer já existe uma ferramenta que é o php code coverage que ele mede quanto o código está coberto por testes php code coverage inclusive o php unit ele pode chamar o php code coverage eles não estão a dependência dele ele indica cobertura por linha por função por método por classe por trade te fala assim sinaliza para você o quanto da sua aplicação está coberto por testes ele pode ser integrado também se você usar o jkings você pode obter um relatório visual do php code coverage no jkings uma sugestão uma sugestão é você fazer automatização de testes por comite você comita o código dispara um job que rode os testes unitários para que você saiba que com aquele comite de código eu rodei meus testes aí eles falharam então você já sabe tem que consertar esse comite então é a cada mudança atômica você tem que rodar os testes unitários e aí você pode também a cada vez que você rodar os testes você emitir um relatório para ver até aquele momento quanto do código está sendo coberto por testes aqui é um arquivinho aqui do php code coverage que fala do que ele depende para funcionar ele depende do php unit de acordo com o que você escrever também existe no php unit um conjunto de classes para você fazer mock específico de banco de dados que é o db unit também o php unit tem integração com selenium que é para fazer teste de comportamento da interface então depende do que você quer verificar de cobertura aqui você pode colocar as dependências esse aqui é um script se você não usar nenhuma ferramenta você pode simplesmente pegar um script e chamar o code coverage e fazer um looping em cima do seu código e ele vai emitir um relatório ele não está dependendo das ferramentas aqui é um exemplo aqui de como você pode gerar um relatório xml com o resultado da cobertura de código você instancia aqui uma classe chama um método e direciona a partir da leitura que ele fez das classes ele vai gerar esse relatório isso aqui é o que eu tinha para falar sobre testes em PHP é um resumo desejo boa sorte para você que quiser se interessar sobre sobre testes tem uma bibliografia bastante grande sobre testes automatizados testes unitários e outros tipos de testes disponíveis então se alguém quiser tem o meu site www.fgsl.ti.br esses slides aqui estão lá para download todos eles completos vocês podem baixar em Flávio quantas assertivas que você acha necessárias para testar um método por exemplo você testou ali o negate você fez uma assertiva só você fez o icon você não deveria testar por exemplo se o cara está passando um valor nulo se está passando um valor zero se está passando um valor digamos que o teu método só recebe valores inteiros você não teria que testar se ele não recebe nada além de inteiro como é que funciona isso como é que você utiliza isso na verdade é assim o caso de teste ele espelha o caso de uso ou a história de usuário então a história de usuário tem o caminho feliz mas eu também tenho que ter os caminhos alternativos então quais são as variações que podem acontecer e as exceções então no teste unitário no método de teste eu tenho que ter assertivas para todos os casos o caminho feliz as alternativas e as exceções tantas quantas for necessário então eu realmente aquele foi um exemplo na verdade eu teria que testar tudo que puder acontecer não posso também me limitar ao usuário eu tenho a parte de requisito que o usuário me falou os valores que ele espera que retorne mas eu tenho que pensar na parte técnica eu sei o que pode ser produzido aqui inesperadamente então eu documento isso aqui e coloco lá uma assertiva para isso mais alguma questão bem então aqui eu estou encerrando essa palestra aqui eu queria convidar aqui já agradecer a paciência do Felipe Marques que veio no meio da chuva aqui para conseguir chegar para dar a palestra dele então Felipe Marques vai falar sobre o framework Laravel para dar a palestra Obrigado. 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 Alô, alô, alô. Bem, seguindo aqui no seminário PHP, nós vamos ter agora a palestra Laravel 5, Criando APIs Superescaláveis e Documentadas, com Felipe Marques. Felipe Marques é formado em análise de sistemas pelas faculdades integradas Camões, desenvolvedor PHP há mais de 10 anos, atuando no desenvolvimento de sistemas web e plataformas e-commerce. Seu foco é em ferramentas e processos ágeis de desenvolvimento de software. Atualmente trabalha na JOCS como analista de sistemas sênior. Então agora passo a palavra para Felipe Marques. Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente, desculpa a minha atrasa por causa do horário, né? Estava programado para as 15 horas, mas todo mundo sabe, dia de semana é bem complicado a gente dispor de um tempo. E acabei também tendo outros problemas que não pude me programar melhor, né? Bom, o objetivo principal dessa palestra é mostrar para vocês, não a parte técnica do uso do framework, mas a utilização de alguns conceitos, né? Com base no estudo que foi feito por mim e pelos meus colegas lá na empresa onde trabalhamos, né? Onde nós estamos estudando o Laravel há mais de oito meses, né? Para fazer a implementação do nosso novo projeto lá na empresa. Bom, por que a gente escolheu o Laravel? O Laravel a gente escolheu ele por vários motivos, né? O principal motivo dele, dessa escolha, foi pela sua curva de aprendizado. O Laravel, ele tem uma curva de aprendizado muito pequena em relação aos outros frameworks. Ele tem uma facilidade de uso muito, uma rapidez de aprendizado com a ferramenta muito melhor do que os demais. Isso foi a conclusão que a gente tirou a partir dos testes que a gente fez com o Zen de Framework 2, com o Symfony 2 e também com o framework chamado YI. Não sei muito bem como pronuncio o nome desse framework. Mas vamos lá. Então vamos lá. Quando fizemos a pesquisa, para descobrir qual melhor arquitetura e qual melhor framework a gente deveria utilizar para tocar esse projeto, a gente chegou em alguns requisitos essenciais para a criação da nossa API. Basicamente o serviço da empresa, ele vai oferecer APIs para que outras empresas consigam personalizar produtos. Isso vai envolver todo um mecanismo de processamento 3D, streaming e etc. Mas, com base nesse estudo, a gente chegou nesses requisitos. Que seria, uma API deve ser documentada ou autodocumentada. Eu vou explicar para vocês o que significa o autodocumentado aqui, um pouco mais para frente nos demais slides. A API também deve ser escalável. Ela deve possuir uma arquitetura que permita que consigamos fazer a escala dela, não de forma vertical, mas de forma horizontal, adicionando um cluster de processamento, vários servidores web, processando de forma paralela todas as requisições dos nossos possíveis centenas ou milhares de usuários. Além de escalável, a API também precisa ser testável. Assim como o Flávio estava mostrando para vocês na palestra anterior, um sistema tem que ter a sua parcela de código que permita o teste unitário. Que você consiga testar pequenas porções do código para que ele fique mais consistente. E, por fim, a API não pode ser uma ferramenta de integração com demais sistemas, uma ferramenta muito complexa. Ela tem que ser uma ferramenta, uma API simples, que permita facilmente a integração com outros sistemas. Bom, para eu falar mais sobre o Laravel e sobre como a gente deve construir uma API escalável, autodocumentada, testável, eu vou usar como caso de uso o sistema que a gente está desenvolvendo na empresa. Dentre as principais tecnologias que nós conseguimos definir lá para a utilização, principalmente nós optamos pela infraestrutura da Amazon, pelo fato de ser um ambiente totalmente gerenciável, customizável, e onde você pode configurar ele para qualquer tipo de infraestrutura de aplicação. Como banco de dados, a gente optou por utilizar o MySQL, que, usando os serviços da Amazon, é o próprio RDS, que permite a utilização de diversos outros bancos de dados, além do MySQL. Nós também utilizamos, na arquitetura, o Redis, como gerenciamento de cache, de sessão, e também para a fila de processamento dos nossos disparos de e-mail. Além de outros filters que vão existir na plataforma, que necessitam desse processamento em paralelo, que não obstrua o processamento da aplicação em si. São processos que são feitos em background, que não necessitam do tempo de resposta real para o usuário. Nós utilizamos como servidores web a Amazon EC2, onde nós podemos configurar um load balancer com várias máquinas, montar os clusters e etc. Podendo ser isso aqui no Brasil, fora, e tudo mais. Com o Laravel também é possível nós implementarmos os testes unitários utilizando o PHP Unit. O Laravel já possui uma definição de como deve ser utilizado, de como deve ser criado esses testes unitários, e tudo isso a gente pode verificar facilmente na documentação. Além da arquitetura, o projeto da Jux também prevê a utilização do AngularJS, do Bootstrap 3, para nos auxiliar na construção de layouts responsivos, HTML5, TriJS e demais bibliotecas. Eu não expliquei para vocês muito, também não é o foco da palestra, mas o TriJS vamos utilizar lá para trabalhar com o WebGL, onde nós vamos ter um player 3D de customização, onde ele vai permitir que os usuários possam personalizar objetos 3D, tais como uma cadeira, um móvel, etc. Bom, nesse slide aqui eu vou mostrar para vocês na sequência o diagrama de sequência aqui do nosso processo de autenticação, que nós conseguimos definir ele com base em alguns estudos. Ou seja, primeiramente a gente pesquisou e tentou implementar o protocolo OALT. Só que o OALT, para o tipo de autenticação que a gente precisa, ele não é muito recomendado, porque nós vamos permitir que os usuários acessem a API diretamente, reduzindo o número de requisições. O OALT em si, ele tem um fluxo de autenticação muito complexo. E como o foco da API é ser uma API simples, a gente acabou optando por não utilizar o OALT e utilizar o JWT, que é o JSON Web Token. Que consiste basicamente no tráfego de informações entre o cliente e o servidor, utilizando um token no formato JSON. Basicamente isso. Vou mostrar aqui o... Bom, no processo de autenticação da API, como nós vamos utilizar o AngularJS, nós iremos utilizar na nossa arquitetura uma página estática, não tendo um processamento de servidor para servir o HTML e as ferramentas que irão controlar as requisições para a nossa API no front que vai ficar no computador do usuário. Fazendo isso, a gente consegue reduzir muito a carga do servidor. Porque muitos recursos de lógica e de apresentação, eles vão ficar já cacheados na máquina do usuário. Então, utilizando o AngularJS no front, a gente já tira de lado o processamento do PHP. Então, a gente não vai ter uma carga no servidor de uma montagem de HTML feita dinamicamente pelo servidor. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar o CloudFront da Amazon, onde ele vai ter uma página HTML com Bootstrap e AngularJS. E esse HTML vai se comunicar com a nossa API através de uma comunicação AJAX. A gente vai permitir o acesso colocando o CORS, que é aquele cabeçalho HTTP que a gente coloca lá para poder uma URL externa, um domínio externo, acessar os dados de outro domínio. Então, através disso, o Angular vai fazer essa comunicação com a nossa API. Basicamente, ele vai fazer o post para a nossa API passando o usuário e senha para a autenticação, no usuário e senha da conta. A nossa API vai verificar se existe uma sessão no PHP e se essa sessão está ativa no nosso Redis, que nesse caso é o nosso controlador de sessão. O Redis vai retornar para a gente se o usuário está ativo e vai retornar para a API verificar no nosso banco de dados MySQL se o usuário existe, se ele está ativo. E finalizando assim o fluxo, retornando para o AngularJS um JSON Web Token, já com os dados do usuário criptografados, para que ele possa fazer as demais solicitações para a API sem necessidade de ficar autenticando a todo momento. É óbvio que esse token tem um tempo de expiração. A princípio, a gente definiu um tempo de uma hora de sessão, sendo necessário o login após esse tempo, que o login também será feito pelo AngularJS, ele vai ter um controle dessas requisições. E basicamente, esse aqui foi o modelo de autenticação que a gente conseguiu definir, que fica mais simples e dá uma menor sobrecarga no servidor com relação à autenticação de vários usuários. Bom, é... o que é 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 o que Bom pessoal, quando eu comentei com vocês No início dos slides Vocês vão ficar bravos comigo Porque meus slides estão uma merda mesmo Eu não tive tempo de fazer Me perdoem por isso Eu até Fiquei pensando se eu vim aqui passar vergonha Ou se não vim Mas eu achei mais vergonhoso eu não vim E deixar vocês aqui esperando Então eu vim aqui com um pouco do conteúdo Que eu consegui arrumar E espero que vocês aproveitem alguma coisa Bom, quem que é esse cara aqui? Esse Swagger Ele é uma ferramenta utilizada Não só pelo PHP Não só pelo Laravel Mas também por outras linguagens Como Ruby, Java e etc Esse Swagger Ele define um padrão De documentação baseado nos comentários Do código Então o que isso aqui ajuda O programador No momento da documentação Pensem vocês Se vocês fossem o programador Que estivesse desenvolvendo uma API Como essa PetStore aqui E tivesse que documentar Todas as rotas dela Colocando os métodos Put, post Todos os métodos que definem O API RESTful E ainda por cima Definir parâmetros Para cada rota Definir o modelo De esquema de retorno Definir os parâmetros Que devem ser solicitados Para o recurso da API Essa ferramenta Ela gera tudo isso daqui Baseado em código Ok? Baseado no código Que vocês definem No próprio No teu próprio Recurso da API Então Para o Laravel Foi criado um módulo Chamado Swaggervel Esse módulo aqui Ele já tem a abstração Da utilização do Swagger Mas com foco De implementação Direto no Laravel 5 E ele permite Com que Você vá desenvolvendo Todas as rotas Da sua aplicação Eu vou pular aqui A parte do De documentação Deixa eu ver aqui Os exemplos Obrigado 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 Vou mostrar um exemplo Aqui Diretamente no repositório Do projeto Onde a gente está trabalhando Para ficar mais Mais fácil de explicar Tranquilo para enxergar Tá pessoal Ok Então tá Aqui Aqui começa a utilização Do Swagger Como comentário Como eu havia explicado Para vocês Depois que vocês Instalam lá o Swaggervel Pro Laravel Utilizando o Composer E depois de seguir Os passos de instalação Habilitando o módulo Nos providers Etc Você pode facilmente Definir um recurso No Swaggervel Utilizando essa estrutura De comentários Ok Ali então Você pode definir A versão da API E o Resource Path Que é como vai ficar O Endpoint Da sua API Nosso exemplo Vai ficar lá Jux.io Barra V1 Barra Account Esse seria a rota Para listar todas as contas Certo Depois que você define O Resource Em cada um dos seus Controliadores da API Você vai em cada método De requisição Do seu Resource E também especifica Quais são os seus parâmetros Qual o método De requisição Que ele aceita No caso aqui O SignUp Ele vai aceitar O método Post Aqui ele dá um sumário De como vai ficar De como vai aparecer Lá no Swagger O comentário da rota Ok Então Se eu fizer uma comparação Aqui Desse comentário Que eu fiz Aqui Com o lado Do PetStore Vai ficar aqui Mais ou menos o seguinte O sumário Que está escrito lá É o que aparece Aqui desse ladinho Aqui Então se eu escrevesse Lá na minha rota Add a new Pet to the store Ele iria Adicionar aqui Para mim No SwaggerVel Quando ele carregasse A página E faria aqui A montagem Dessa estrutura Para mim É claro que O Swagger Ele já vem Com esse padrão De layout Com esse padrão De efeitos E funcionalidades Mas isso daqui Também é possível Você alterar E personalizar Um pouco mais As cores Trocar logo Etc Quando eu defino Lá um parâmetro Lá na minha rota Quando eu defino Aqui Em cada método Eu defino O path E a operação E o seu sumário E também Suas mensagens De retorno Elas vão aparecer Aqui Por exemplo Dentro de patch Digamos que fosse Barra account Barra sign up Ele ia aparecer Aqui o parâmetro E eu poderia testar Por aqui Já A requisição Tem um botãozinho Aqui de try out Então eu poderia Por aqui mesmo Informar ali Alguma informação No campo E ele faria A autenticação Para mim Ele gera um código Curl Para você poder testar É bem completinho Essa ferramenta Se a gente utilizar Todos os parâmetros Nos comentários Conforme a documentação Do Swagger Nos permite utilizar A saída Da tua documentação Vai ficar Exatamente assim Como está Nesse exemplo aqui Existem formas Lá também De poder definir Como que é o modelo O esquema do retorno Da resposta Como que é o modelo Do JSON E etc Esse aqui é um exemplo Com mais parâmetros Bom Da parte de autodocumentação Da API O que eu poderia Dizer para vocês É que o SwaggerVel Na questão de documentação Ele nos ajuda muito E permite com que Ao mesmo tempo Que você codifica Os seus recursos Você consiga ter Uma prévia documentação De como você vai Mostrar aquilo Para um outro programador Poder utilizar Os seus recursos Lá na empresa Para a gente Tem funcionado Esse modelo Pelo fato De nós Trabalharmos Em uma equipe De quatro pessoas Então Cada um Que desenvolve O recurso Na API Ele já utiliza O padrão De comentários Do Swagger E automaticamente A documentação É gerada Essa documentação Ela é gerada De que forma Ali no SwaggerVel Ele tem um parâmetro De configuração Que você pode definir A autogeração Da documentação Então Quando você Acessa A URL Lá da tua API Barra API Barra DOCS Por exemplo Ele vai gerar Para a gente Um arquivo JSON Com base nos comentários Que Que a gente definiu Esse arquivo JSON Ele tem esse padrão Aqui E aí Então... Então, todos aqueles resource paths que vocês definem em cada controlador da API, ele vai gerar para vocês no final do processamento do Swagger, ele vai gerar um arquivo JSON com a estrutura das rotas, das principais rotas agrupadas da tua aplicação. Cada uma dessas rotas aqui, a V1 Account, V1 Companies, V1 Users, ela possui um JSON com mais detalhes de cada rota. Vamos ver aqui, no caso, a Account JSON. Account JSON, então esse aqui é o formato dos dados que o Swagger gera ao final do processamento dele, e é com isso que ele consegue montar aquela tela, listando todas as rotas e todos os parâmetros, e tudo o que você consegue utilizar com base nos recursos do Swagger. Tudo isso aqui foi gerado automaticamente pelo Swagger, não teve nenhuma intervenção manual. Bom, isso seria então a parte da API autodocumentada. A parte escalável da API, que eu poderia dizer para vocês, na construção da API, nós não podemos utilizar do armazenamento local dos arquivos no servidor. Isso porque se a gente pensar em construir um auto-scaling com a Amazon, você não pode ter os arquivos do teu cliente, do teu usuário, guardados em um servidor local. O mesmo servidor que vai efetuar o processamento dos arquivos PHP. Então, para uma API ser escalável, você tem que utilizar um CDN e um storage remoto. No nosso caso, como optamos, novamente estou repetindo isso, como optamos por utilizar a Amazon, todos os arquivos da nossa API que serão utilizados, serão enviados pelo usuário, esses arquivos ficarão armazenados no Amazon S3. Isso é um dos requisitos que torna a API escalável e seria um dos principais requisitos. Além de você não poder guardar as imagens do usuário, por exemplo, nenhum outro arquivo de relatório, PDF, qualquer coisa que seja específico para um usuário ou para demais, ele deve ficar em um storage descentralizado, em um acesso remoto. E no nosso caso, a gente utiliza o S3. Isso também vale para os logs. No caso do Laravel, a biblioteca utilizada para gerenciamento de logs é o monologue. Então, por padrão, o Laravel já consegue definir, através das suas configurações, com que os arquivos de logs sejam enviados diretamente ou para o S3, ou para o Hackspace, para um Dropbox, Google Drive, um FTP. Qualquer lugar você pode enviar os seus arquivos de log. Isso utilizando o monologue que já está internamente integrado com o Laravel. Além disso, um outro filtro da API é você tentar ao máximo não permitir que a sua API guarde algum estado, que ela seja stateless. No nosso caso, como eu mostrei no diagrama de sequência, a gente optou por fazer uma autenticação utilizando o JWT, que isso faz com que a gente não guarde uma sessão física no servidor. No nosso caso, o gerenciamento da sessão é feito com o Redis, que é o nosso banco de dados no Ciclo, que permite guardar arquivos com acesso-chave-valor. Estrutura de chave-valor. Fora logs, imagens. O que também torna escalável. Aí também é a arquitetura. A arquitetura tem que permitir você poder escalonar ela. Bom, pessoal, acho que o que eu tinha de conteúdo mesmo é isso. Quem tiver alguma dúvida... Tudo bom, Felipe? Você falou que vocês estão utilizando o Laravel há oito meses. Se tiveram algum problema ou tiveram alguma dificuldade de passar do Laravel 4 para o 5, se vocês começaram a estudar, o Laravel 4, provavelmente, porque o 5.1 está aí agora há pouco tempo. Se tiveram alguma dificuldade nessa transição, o que vocês perceberam? Mudança de estrutura de diretórios, isso afetou vocês no desenvolvimento de API? Ou, tranquilo? E se vocês chegaram a ver o Lumen ou outro micro-framework, já que vocês estão desenvolvendo algo específico para a API, se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido? Bem, João, é isso mesmo, cara. A gente teve uma dificuldade bem grande nessa transição entre o Laravel 4 e o 5. Principalmente pela alteração da estrutura de diretórios interna. Também pela remoção, por exemplo, daquele pacote Workbench, que a gente estava utilizando o pacote Workbench do Laravel 4. Exatamente. Exatamente. Ainda no Laravel 5 é possível utilizar os filters, mas a gente optou por migrar para a Midware, justamente pelo fato de você poder criar rotas e passar parâmetros para a utilização de cada Midware. Além da alteração da estrutura de diretórios do Laravel 4 para o 5, teve também a remoção do pacote Workbench, a adição de novos filters como o Midware. E a gente teve, sim, dificuldade. A gente teve que se adaptar ao novo modelo. A gente criou um modelo nosso de pacotes, já que o Laravel arrancou dos 5 esses pacotes. Então, a gente conseguiu definir ali, bem básico, utilizando o Composer mesmo, colocando lá no Composer JSON com o PSR 4. Então, a gente conseguiu definir lá uma estrutura Packages. Acho que você conseguiu ver ali no repositório. A gente definiu uma estrutura Packages e dentro do Packages tinha o nosso Vendor Jux e dentro dele cada módulo que a gente optou por fechar o escopo de cada desenvolvimento e transformar isso em um módulo. Isso para facilitar justamente a manutenção e também a reutilização do código. Então, essa foi uma das diferenças. A gente também testou, no meio do caminho, a gente testou o Lumen. Ele tem os mesmos filters do Laravel, só que ele arranca algumas coisas para ficar mais leve. Basicamente isso. E a gente testou também o Zend 2, mas só com um teste de estresse que a gente fez com o Zend 2 e com o Laravel 4 e posteriormente o 5, a gente conseguiu verificar um tempo de resposta muito maior do Zend e muito mais rápido do Laravel. Então, a gente acabou optando por questões de performance, de facilidade de aprendizado também, a adoção do framework do Laravel. Então, eu agradeço a presença de todos que assistiram aqui presencialmente no auditório do Regional Curitiba do CERPRO. Há também aqueles que assistiram via video streaming. Essas palestras estarão todas gravadas e, provavelmente, em uma semana já estará disponível o link para poder assistir e compartilhar as palestras daqueles que não puderam assistir por nenhum dos meios. Quero agradecer ao Felipe Marques pela disponibilidade de estar aqui. Lembrando que esse é o evento do Seminário PHP Curitiba. Foi um evento feito com voluntários. As pessoas vieram todas com a disposição dos seus próprios recursos de conhecimento para compartilhar a sua experiência com PHP. e queria compartilhar aqui o endereço. phpparanaconference.blogspot.com É o site onde está publicada a programação deste evento. E também de um próximo evento que vai ocorrer na sexta-feira. Sexta-feira, entre as 1h e as 5h da tarde, vai ocorrer o Seminário PHP no Serpro, onde serão apresentadas palestras sobre projetos em PHP desenvolvidos no Serpro. Serão apresentadas palestras sobre o Prato Expresso versão 3, o Expresso Móvel, o Expresso Acessível e o iEducar, que é um sistema de gestão escolar que está disponível também no portal do software público. Então, aqueles que estiverem também interessados podem vir assistir na Regional Curitiba, no auditório do Serpro. E também as palestras serão transmitidas por video streaming, pelo assiste, como essas estão sendo transmitidas. Então, agradeço a todos. Se alguém tiver qualquer questão que precisa ser encaminhada para os palestrantes que estiveram presentes hoje, vocês podem encaminhar para o meu e-mail flavio.lisboa.serpro.gov.br E agora dou por encerrado o seminário, agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.